A partir de agora você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet e hoje eu estou aqui na companhia de Edu Araújo, criador do Futirinhas, um dos maiores canais de futebol do YouTube, empreendedor, colecionador, proseiro nato e hoje vamos falar aí do meu hobby favorito que tira minha paz, que segundo esse final de semana minha namorada falou para mim, não entendo porque vocês sofrem por futebol, não faz sentido, e aí eu queria responder ela dizendo, eu também não entendo Letícia. Faz sentido, faz sentido, prazer cara, prazer estar aqui, é aqui que eu falo? Essa é a sua câmera daqui ó, boa tarde a todos, bom dia você que está aí, desculpa aí, imagina, aí, o Tremelique, está tudo certo, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, um canal que acompanha então né, está tudo certo, feliz demais você está aqui, Ah, eu trouxe um presente para o senhor, você também gosta de camiseta? Gosto muito. Eu trouxe uma da Copa de 90 da Itália aí para você. Está de brincadeira, jura? Talvez fique um pouco grande, mas é nóis, estamos juntos. Pô, aqui é para a gente aqui da Moca? Você quer? Menos uma camisa da minha coleção agora. Sua esposa fica feliz quando você... Doa a camisa? Não, ela gosta da minha coleção. Na minha fica triste cada vez que eu ganhei uma. Não, então tá bom, uma tristeza e alegria combinadas aí, tudo certo. Pô, fiquei feliz, fiquei chateado agora, ô Débora, arranja um presente para o Edu também aí. Mas dá aquele ali para mim. Não, ali não. Calma, calma. Calma a torcida. Não, mas é, essa camisa aí é muito bonita, cara, eu gosto bastante. Pô, bonita é demais, eu gosto muito de camisa da Itália, você está maluco. Pô, obrigado, viu Edu? Ah, estamos juntos. Deixa aqui no canto. Antes de continuar o nosso papo aqui, ó, quero pedir para você já deixar o seu like, que fortalece muito o nosso trabalho, pedir também para você deixar a sua avaliação em plataformas de áudio Spotify e plataformas Apple, pedir para você compartilhar esse episódio, a melhor maneira de você demonstrar carinho pelo Edu ou pelo nosso trabalho é compartilhando esse episódio daqui nos Stories, grupos do WhatsApp ou grupos do Telegram. Já manda com a legenda assim, ó, vocês não vão acreditar o que esse maluco falou, que já é uma boa. Isso, já é uma boa. Você não vai acreditar que esse maluco falou do Flamengo, pronto, já é... Não, é verdade. Aproveita aqui, ó, deixa a perguntinha da semana para você, qual que é o seu maior trauma futebolístico? Qual que foi o momento que mais te traumatizou na sua vida, assim, em respeito a futebol? Recado dos dados, recado dos dados? Esqueci alguma coisa? Não? Bora para o episódio? Eu quero começar com essa pergunta aqui. Edu, qual que é o seu maior trauma futebolístico? Eu acabei de vivenciar, né? O rebaixamento do Santos. Ah, é o maior trauma? Cara, eu não sei se é o maior trauma, porque você pega história e tal, aí você pega crescimento, formação como pessoa, aí você tenta ligar os pontos e tal. Tem alguns traumas no Santos, né? O 7x1 contra o Corinthians, a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, que pesou bastante. Bom trauma aí, sim. E essa aí eu fiquei com, assim, tem o trauma da derrota, mas eu fiz um vídeo logo em seguida, para arabenizar o Palmeiras. E analisar o jogo. Não, deve ser duro, hein? Não, deve ser duro. E analisar o jogo. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei, assim, bem abalado emocionalmente. E, tipo, tem que analisar o jogo, tem que falar do jogo. O jogo mesmo foi ruim, né? Foi um jogo ruim. Mas foi tenso, né? Foi travado. Foi um jogo tenso, vazio, porque toda aquela coisa do Covid e tal. Ali é um trauma bem significante para mim, né? Para mim foi a maior final do futebol brasileiro, historicamente, eu acho, por causa de tudo que envolvia uma rivalidade local. Estava muito forte na época, né? Ter o Santos e o Palmeiras vivendo um período de rivalidade muito forte. O Palmeiras bem acima do Santos, né? Com o título da Copa do Brasil e tal. E ficou um trauma. Mas o rebaixamento é inexplicável, cara. A sensação. Tanto que eu até falo assim, tem um alívio pós-luto que é estranho de explicar. Porque você sente aquela... Você já passou por isso, você sabe, né? Passei duas vezes, Edu. Você vem aquele baque, mas quando acontece, você fica anestesiado. Fala, pô, pelo menos acabou. O sofrimento acabou. É igual quando você perde algum... Assim, é complicado fazer essa relação, mas é igual quando você perde alguma pessoa próxima. Você sabe, dói, você sabe, mas você estava esperando por aquilo. Então quando ele acontece, pelo menos aconteceu já. A partir daqui a gente toca a vida, né? O problema é a espera. É a espera. É o vai cair, não vai cair. Você fica... Não, e ali em momentos eu falei assim, pô, não cai mais. Quando ganhou do Palmeiras e do Flamengo, eu falei, pô, não cai mais. Tinha certeza. Eu falei, não, agora... Tava perdendo todo mundo. Aí tem aquela recuperação. Ganha Bahia fora, Palmeiras fora, Flamengo fora. Falei, agora não cai mais, meu irmão. Agora eu tô tranquilo. Aí vem três jogos ali. Falei, bom, pelo menos o empate a gente garante aqui pra não cair. Não empatou nenhum, perdeu os três e aí caiu. Mas cara, como é que dá pra explicar um time que tem uma base tão forte como é o Santos, uma tradição tão grande quanto é o Santos, um time grande, um time enorme internacionalmente. Como é que dá pra explicar essa draga que o Santos se encontra? Ah, é assim, você entra muito na parte da política. E aí envolve igual os outros clubes, cara. Quando tem desmando, discurso que você acaba comprando. Eu votei no último presidente, nunca escondi no Andrés Rueda aí. Odeio muito com todas as minhas forças. Impressionante como eu odeio esse cara. Não só pelo rebaixamento, mas pela condução dos acontecimentos ao longo de tudo que aconteceu com o clube, né? Promessas vazias, mentir pro torcedor. Foram anos mentindo pro torcedor, né? Dizendo que tava fazendo uma coisa quando na realidade tava fazendo outra. Um discurso que não se provou real. Tudo isso acabou sendo o buraco que o Santos se enfiou. E o Santos vem se enfiando num buraco muito complicado há muito tempo, né? Todos os presidentes que se passaram no Santos depois do Luiz Álvaro, que era o presidente na época do Neymar e tal, foram muito ruins pro clube. O Santos, apesar de tudo isso, nesses anos todos, o Santos continuou brigando por títulos. O Santos tava sempre no G4 do Brasileirão, né? Invariavelmente tava ali. Só que vem o Andrés Rueda, ele mudou totalmente. Falou assim, vamos sofrer. E aí, beleza, a gente entende que vai sofrer porque tá com muita dívida e tal. Mas, passando os anos, ele falou, não, ano que vem agora, né? Tá tudo melhor, vamos agora, vamos investir, agora não sei o quê. E foi se provando uma grande mentira, na verdade, né? Tanto que o Santos termina o ano rebaixado com a folha perto dos 20 milhões de reais por mês. Contando tudo, né? Funcionários e tal. Mas 20 milhões de reais por mês é a folha, cara, dos primeiros colocados. Bragantino, Botafogo, todo mundo abaixo. E o Santos não, o Santos com a folha lá estourando. Tanto que agora o Santos tá bem melhor, né? Com um time muito melhor do que o ano passado com uma folha de 8. Que ainda é alta, né? Levando em consideração a Série B. Mas, olha a diferença dos times. Ou seja, contratava muito na base do desespero. Puta, a água bateu na bunda. Vamos sair contratando, a gente precisa de reforços. Pagando salários de 800, 900 mil reais pra jogadores com pouca capacidade técnica. E aí, no desespero, meu parceiro, você abre o bolso, né? A única maneira que você tem é abrir o bolso. Então, foi um espiral de cocô que o Santos se enfiou e mereceu cair. Mereceu cair. Além de tudo isso, mereceu. Não queria que tivesse caído, obviamente, mas mereceu. Fez por onde? Tava um curso muito ferrenho de rebaixamento. Passou três anos fazendo isso. Todo ano brigando pra não cair no estadual e no brasileiro. Uma hora a conta chegou, cara. E demorou até, viu? Demorou. Quando eu olho o Santos, tem um time que eu comparo muito, assim. Pode ser uma comparação burra, depois você pode me xingar à vontade. Tá bom. O espectador vai me xingar. Tô tranquilo. Que eu olho pro Santos, eu lembro muito da situação do Vasco também. De que são times muito tradicionais, muito grandes no século passado. Talvez dois dos maiores times do século passado do futebol brasileiro. É, o Santos é o maior do século passado. Tranquilo. Mas quando a gente entra no novo século, que a gente tá nesse processo de arenização do futebol, essa modernização, grandes estádios, grandes salários, uma estrutura mais moderna, eu sempre tendo a olhar pra Vila Belmiro, eu tento olhar pro Vasco, eu tendo a olhar e falar assim, pô, parece que esses times, eles não conseguiram acompanhar a modernização do futebol. Eu acho que o Santos, em parte sim, mas não totalmente como o Vasco, né? É, eu acho que é muito preso à própria história, isso eu acho que, você não pode jogar, você não cospe história, eu acho que tem muito anacronismo hoje com relação ao futebol, as pessoas gostam de jogar a realidade de hoje pra antigamente, tá? É uma porcaria, muito difícil debater com gente assim. Eu acho que tem um apego à própria história, que é complicado, porque você tem que saber valorizar a própria história e não ficar apegada a ela o tempo inteiro. Mas eu acho que cada clube tem sua particularidade. algumas coisas com relação ao Santos, você precisa ter o que as pessoas chamam de santistidade pra viver o clube também. Porque ele é um clube diferente, né? Que você tá, assim, é um clube que não é de capital e se você pegar todos os grandes do Brasil, eles estão em capitais, né? Capitais de seus estados. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. O Santos é o único clube dos grandes do Brasil que não tá e tá numa cidade relativamente pequena. O Santos tem 350 mil habitantes, 400 mil habitantes. É uma cidade pequena, proporcionalmente ao Brasil, né? São Paulo tem 10 milhões de habitantes. Então, assim, o Santos é um clube que, apesar disso, ele tem uma torcida grande e a gente fica, ah, mas a torcida do Santos é pequena. Não, você olha a rede social aí, o Santos tá sempre entre os cinco principais. Em seguidores, em interatividade. Então, o Santos vai encher a Morumbi agora com mais de 50 mil pessoas. Então, tem torcedor. Eu sempre falo, né, com o Rafael, que é corintiano, meu sócio, eu falo, não somos muitos, mas estamos em todos os lugares. Então, invariavelmente, você encontrou o Santista ali. Ele não vai ter 50 Santistas reunindo, mas vai ter os dois ali sempre. Todo lugar tem. Então, assim, a gente tá em todos os lugares. Eu discordo um pouco dessa parada com o Vasco, porque eu acho que o Vasco viveu mais ferrenhamente isso do que o Santos. O Santos se modernizou em vários momentos, né? Tanto que o Santos tem grandes títulos nesse século. Tem brasileiro, tem libertadores. O Santos foi moderno muitas vezes. Principalmente na época do Neymar ali, o Santos virou um fenômeno, além de futebolístico, ele virou um fenômeno pop. Não, de mídia, né? Redes sociais e tudo. Então, assim, o Santos foi um fenômeno pop, porque, assim, as pessoas copiavam o estilo de jogo do Neymar, as pessoas, torcedores dos outros clubes, todo mundo parava pra ver o Santos pra assistir. Então, assim, o Santos viveu de novo na sua história um fenômeno popular, que aconteceu nesse período, que aconteceu no período de Diego e Robinho ali também, em 2002 e 2004, que aconteceu com o Pelé. O Santos é um fenômeno popular em três vezes da sua história. Por isso que o Santos é marcado muito, as pessoas falam, ah, é a era Pelé, a era Robinho, a era Neymar e acabou. Não, é uma, variavelmente, uma hora vai isso acontecer com o Santos de novo. Eu tenho plena convicção, porque isso faz parte do DNA do clube. Mas eu acho que o Santos explora muito pouco o potencial de marca que ele tem, principalmente internacional. Agora tá fazendo algumas coisinhas, né? Lançou uma linha de bunés fora do Brasil só, não é aqui. Então, é uma parceria com uma empresa de fora. Então, tá procurando internacionalizar a marca e tem N coisas que podem ser feitas aí. Eu me formei em marketing, então, né? Eu gosto bastante dessa área. Mas eu acho que sempre foi muito pouco valorizado esse tipo de coisa. E a parte arcaica é a coisa mesmo de estádio, de não modernizar centro de treinamento, de ficar muito preso. Ah, daqui a pouco cai um raio aqui, né? Daqui a pouco surge um menino que vai resolver tudo. Só que é muito pouco você ficar nessa expectativa que o imponderável vai resolver sua situação. Daqui a pouco aparece o Neymar. Tá, ele pode aparecer. Porque, né, talentos surgem. Mas ele pode aparecer no Palmeiras, que é o caso do Hendrick. O Hendrick passou pelo Santos em algum momento ali. Não, acabou não ficando, porque é do futebol. Você tem que se preparar, estar estruturado pra que essas pessoas e esses jogadores apareçam ali, e eles surjam ali. Mas você tem que oferecer estrutura. Não adianta você oferecer só a mística. Sabe? A mística é importante. Mas o Santos ficou preso. A mística da camisa, não, a camisa é muito pesada, não vai rebaixar. Vai, time grande cai. E quem me acompanha no Futirinha sempre falei disso. Eu nunca fiquei, ah, não, time grande não cai, para com isso. Não, time grande cai. Eu falo isso num vídeo de 2016, quando o Inter é rebaixado. Então, né, tipo, não é nem clubismo, né? É um clube, tipo, fora dos rivais diretos e tal. Não, e você olhar pra ver o que o Cruzeiro demorou pra conseguir subir. Se você olhar... Eu falo isso porque eu sou da década de 90, né? Eu nasci em 87, vivi a década de 90. Eu sou em 84. Então, pô, falar um time aqui que pra gente era grande e que sumiu. Portuguesa. Sim. A portuguesa fazia a frente qualquer um, cara. Você jogar com a portuguesa era considerado um clássico, era difícil. Não, não, paulista, era paulada, a portuguesa. Portuguesa tava no Brasileirão. Portuguesa já enfiou 7x2 no São Paulo, cara. Gol do meio de campo e tudo. E onde é que tá a portuguesa hoje? É, pois é. É um clube sem divisão, basicamente. São Caetano. São Caetano ainda é um fenômeno diferente. É um fenômeno diferente. É, mas ainda assim, mesmo assim, São Paulo oferece alguns clubes aí que eles aparecem e dão trabalho pros grandes. Santo André já viveu isso, campeão da Copa do Brasil. Paulista de Judiá é campeão de Copa do Brasil. Ponte Preta, invariavelmente, dando trabalho pra time grande. O Aldax. O Aldax. O Guarani é campeão brasileiro, cara. O Guarani, eles falam, é o campeão do interior. Não, o Santos é interior também, né? Que não é interior... Interior... É litoral, né? É litoral, mas é como se fosse interior, né? É que mudou tanto, é tão diferente o Santos assim, porque sendo um clube interior é considerado que não, porque ele é grande desde sempre, né? Mas São Paulo, principalmente, sempre ofereceu esse tipo de time pra gente com uma força por determinado período. É que a portuguesa sempre foi. Até meados dos anos 2000 ali, a portuguesa sempre esteve no primeiro escalão do futebol brasileiro. Sempre tava em primeira divisão, sempre dando trabalho. Depois de tudo ali, daquela confusão toda, já tinha caído e voltado e tal, mas depois daquela confusão toda, foi ladeira abaixo, cara. É muito louco, né? E é um estádio grande, né? Pô, aqui em São Paulo, se passa na Marginal, não tem como você não ver o estádio dos caras. É quase 30 mil lugares, é um estádio grande. Hoje, acho que a portuguesa é mantida por evento, né? Por balada universitária, deve ser o que sustenta a portuguesa hoje. É, eles têm um acordo com a Igreja Renascer também, que é a parte do ginásio ali, né? Pra eventos da igreja, então também é uma grana que entra. Mas, assim, o que eu sei, eu sei pouco da portuguesa hoje, né? Porque você acaba se afastando, porque você tem que vivenciar os outros clubes, né? Mas eu sei que hoje o cara que tá lá gerindo o presidente é um cara mais sério e tal, então tá tentando organizar. Portugueses, querendo ou não, tá tentando montar uns times competitivos aí, traz alguns jogadores mais veteranos e tal, mas é um processo muito árduo, cara. E é exatamente esse ponto que eu falei do Santos e do Vasco, que é um pouco de como... Existe um bairrismo muito grande com o Santos e o Vasco também, isso aí eu acho que faz sentido. Não, mas aqui... Bairrismo eu digo assim, não de deteriorar ou depreciar, bairrismo no sentido de quem vive o clube ali, naquela região, sabe mais do que os outros, por exemplo. Então, tipo, olha, você é de São Paulo, você é de Santo André, tipo, eu, o que você sabe do Santos? Entendeu? Tipo, não, quem sabe do Santos é quem vive aqui, entendeu? Então, essa coisa é muito complicada, de lidar com isso é complicada. Eu ia perguntar um pouco sobre isso, porque assim, é o fenômeno dessa modernização, o quanto que você vê alguns times tradicionais estão sofrendo pra alcançar, porque a gente viveu num momento de hegemonia muito grande do Palmeiras e do Flamengo, a gente viu agora o Fluminense, montou um time legal. Mas cara, aqui no Brasil é legal porque é cíclico, você vê que ainda parece um ou outro que dá muito trabalho, né? É. Foi o Fluminense, mas foi o Atlético Mineiro. Sim. Sempre, tipo, tem o Palmeiras e o Flamengo ali, mas sempre tem alguém que vai entrar ali no meio, essa é a beleza do futebol brasileiro, sempre aparece alguém, não tem só os dois. Invariavelmente, os dois são os favoritos, porque tem mais potencial financeiro hoje, né, tem um trabalho mais bem estruturado, tem poder de compra, isso tudo pesa. Mas cara, quem esperava o Grêmio vice-campeão brasileiro ano passado? O Grêmio tinha acabado de subir, pum, apareceu lá em cima. É, o próprio Botafogo, que virou um case depois no final, mas é que ninguém esperava. Se você chegasse para um Botafoguense no começo do Brasil, você dizia assim, cara, você vai ficar em sexto lugar no brasileiro esse ano, tudo bem? O cara fala, pô, beleza, pô, estava mal no estadual, cara. Beleza. Aí o cara, pô, aí você pega a história e só mostra o final para o cara, o cara fala, oxe, foi bem, baita campeonato, hein? Aí você conta a história e o cara fala, não é possível, o que é isso? É muito complicado, mas ofereceu, deu trabalho. Ninguém esperava o Santos ser baixado também. É um processo que se mostrou real. Ninguém esperava um Corinthians com uma folha de 25 milhões de reais, ficando em décimo quarto no brasileiro também. É muito complicado. A beleza do futebol brasileiro é isso. Nada te garante que você vai ser o cara. Mas a tendência é que com potencial financeiro você seja, né? Só que o ponto é de, dessa coisa dos clubes valorizarem muito a sua história, assim, é que, lógico que eu falando de Santos eu tenho um pouquinho mais de propriedade, mas é muito, existe uma rivalidade, muitas pessoas, ah, Santos tem que ir para São Paulo, ah, Santos tem que sair de Santos. Não, cara, Santos Futebol Clube. Você tem clubes históricos em cidades pequenas, Dortmund é uma cidade pequena, 70 mil pessoas no estádio todo fim de semana. Por quê? Porque é uma tradição, é uma coisa muito bem feita. Você internacionalizar a marca ou você estar em todos os lugares, só te abre o campo, você não precisa sair da sua cidade. E outra, você enfiando mais um clube em São Paulo, como é que vai funcionar o calendário? Ah, não, loucura. Mas vamos combinar que a Vila Belmiro precisava de um... Não, mas aí está toda essa conversa de aumentar e tal. Cara, você pega a taxa de ocupação, a do Santos é sempre perto de 100%. É que o estádio ficou pequeno. A Vila Belmiro tinha 30 mil lugares, diminuiu, 25. 25 para 20, de 20 para 18, de 18 para 16. A Vila comporta 16 mil pessoas, mas 5 mil cadeiras são cativas, então elas não entram em renda. Aí fica lá 11 mil, 12 mil, fica nesse número. Mas, teoricamente, é um estádio de 18 mil lugares, teoricamente. Mas é muito difícil, por quê? Porque tem toda essa parte da cativa, que é uma coisa muito antiga. Aí é outra conversa, para o cara liberar a cativa, você tem que conversar com o cara, posso negociar a sua cativa hoje? Agora imagina fazer isso todo fim de semana para 5 mil pessoas diferentes. Nossa, que loucura. Então, fica inviável. Aí tem que fazer um outro estádio. Só que a conversa já é, o estádio ia ser feito, mas foi muito mal elaborado pelo antigo presidente. O baleão? Foi uma montagem da baleia. Na frente do mar? Pô, dentro do mar. É lindo de mar. Maravilhoso. Aí ia fazer uma nova velha Belmiro, mas o acordo foi muito mal costurado pelo antigo presidente. Agora está conversando de novo com a mesma empresa, que fez o estádio do Palmeiras, que tem todo esse problema aí do gramado e etc. Já estão vendo de ser num outro terreno, tipo igual o que o Grêmio fez. O Grêmio tinha a Arena Grêmio, a Arena Grêmio é num estádio diferente de onde era o Olímpico, num lugar diferente. Que o Santos está vendo isso para um terreno maior, que caiba mais pessoas. Aí é assim, ai, tem esses 50 mil. Não precisa, cara. Um estádio de 30 mil pessoas está ótimo. Tem que ser viável, tem que ser bom, tem que ser legal. Ah, e dois estádios? Qual que é o custo? Vai manter? Não vai? É essa coisa de, ai, vamos nos prender. O Pelé jogou aqui. Mano, o Pelé jogou no Santos, ele defendeu a instituição. Óbvio que o estádio tem a sua história, é relevante, é maravilhoso. Eu adoro a Vila Belmiro, é um puto estádio gostoso de assistir jogo, é muito da hora, mas precisa dar o passo para frente. A modernidade faz parte. A Vila Belmiro não é igual de quando ela foi fundada, que era cadeira de madeira, velho. Era palanquezinho. Vai manter igual? A tradição é essa. A tradição é o clube, gente. Mas até você explicar para as pessoas, elas entenderem isso. O Parque Antártica era isso, Paísão. Pois é, cara. É um estar totalmente diferente, cara. E era um tesão indo para o Parque Antártica. Eu já assisti o jogo lá. Sinto falta. Era legal, pô. Era legal, tinha aquele fosso lá embaixo. É lindo. Agora é lindo. O banheiro horroroso, me jogando no seu pé, era horroroso. Mas eu já vi jogo lá. Mas era bom demais. Palmeiras e Fluminense, 5x1 ou 5x0 para o Palmeiras. Teve igual até do Asprilha, eu lembro. Saudades do Asprilha. Asprilha jogava bem, pô. Por falar em seguir em frente, quero perguntar para você, você como santista, acho que o maior ídolo do Santos é o Pelé. Não tem como. O Pelé é o maior ídolo da história do futebol, gente. E aí eu quero fazer uma comparação, que eu acho que é uma comparação que já se prova justa. O Messi superou o Pelé no futebol? Não. Por quê? Quem que é o parâmetro do futebol? Parâmetro. O rei do futebol é o Pelé. Não, o parâmetro. O cara que é comparado. Sempre o cara que é comparado. É sempre o Pelé, né? O Pelé é o parâmetro do futebol desde quando? Desde que ele jogava. Quem passou na história do futebol desde que o Pelé parou de jogar? Pelé parou de jogar em 1976. Quem passou na história do futebol depois do Pelé? 77. Uma galera. Não, mas vamos lá. Grande jogadores. Ronaldo. Não, mas... Grande jogadores. Vou tentar seguir uma cronologia. Brasil e fora. Cruyff. Gigantesco. Genial. Revolucionário. Beckenbauer. Outro. Tricampeão de Champions. Fã de cara campeão. Multicampeão. Gerd Miller. Gerd Miller foi o artilheiro da Copa de 70 que o Pelé estava presente. Ele fez 10 gols naquela Copa do Mundo. O Pelé, na Copa de 70, que os parafalos... Ah, ele não foi o principal jogador do Brasil. Ele fez 4 gols e deu 6 assistências em 6 jogos. Só. Só. É que ele não jogou bem, hein? É assim, é complicado. Mas vamos lá. Gerd Miller. Aí um cara até... Anos 80 e pouco. Anos 80. Maradona, Platini, Zico. O Zico também é muito menosprezado. É impressionante. O Zico é bizarro. O Zico é bizarro. O menosprezo que tem com o Zico. Até com o Ademir da Guia, cara. Mas o do Zico... Eu acho que o do Zico é o rolê da Copa, né? Talvez tenha um ressentimento com a Copa que ele perdeu. E outra. É um cara que não fez sucesso gigantesco na Europa. E hoje... Aí é o tal do anacronismo que eu entro. Ah, e não fez sucesso na Europa não vale nada. Cara, eu vou te mostrar. Brasil. Até meados dos anos... Final dos anos 70. O Brasil era tricampeão do mundo. A base de seleção brasileira era gigantesca. Os caras jogavam aqui. Onde que era o melhor campeonato? Aqui, porra. Os caras estavam jogando um contra o outro, mano. Lá, né? Beleza. Anos 80, né? Maradona, Platini, Zico. E vai. Gullit. Van Basten. Tudo cara grandioso. Anos 90, Lothar Matheus, Ronaldo, Rivaldo, Zidane. Romário. Romário, que pra mim o Romário é muito menosprezado também. E entra justamente nisso. O Romário... Só um parênteses. O Romário, eleito o melhor do mundo. Campeão da Copa do Mundo. Seis meses depois da Copa do Mundo. Ele falou, quer saber? Vou voltar pro Rio, velho. Cansei da Europa. Abriu mão de tudo aquilo lá e voltou pro Rio pra jogar com o Kissamã no Campeonato Carioca, velho. Quem faz isso, velho? E aí o Romário é menosprezado a vida dele toda, né? Quando os caras vão fazer lista de melhores da história, o Romário fica lá em quinquagésimo. Ah, mas isso é muito geração de Enzo, velho. Mas é isso que eu te falo. Tipo, o Romário é gigantesco. Ah, o Maradona ganhou a Copa do Mundo. E o Romário? Isso é loucura. O Romário antes da Copa do Mundo. Se o Brasil não ganhar, vocês podem me cobrar. Que jogador faz isso, velho? O Maradona não fez isso em 86, não. Foi gigantesco. Eu não menosprezo o que o Maradona fez. O Romário é maior que o Maradona, na minha opinião. O Romário fez mais gols. O Romário tem mais artilharias. Tudo bem que a gente tá falando de caras de posições diferentes. Mas o Romário fez igual o Maradona. E ninguém fala. Porque o Maradona jogou na Europa. Ele pegou um clube pequeno e transformou o clube em grande. Mas o Maradona, tipo, genial, gigantesco, maravilhoso. Um futebol envolvente pra caramba. Eu vi o Maradona jogar um pouquinho da minha vida ali. Era absurdo mesmo. Mas, cara, o Romário não deve nada pro Maradona. E o povo acha um absurdo. O Maradona é colocado como o melhor jogador de todos os tempos por um monte de gente. E o Maradona tá atrás de uma porrada de cara. Do Ronaldo, do Romário, do Zidane. Entendeu? Tem um monte de cara. Vamos pra geração atual. Messi, Cristiano Ronaldo. Que praticamente monopolizaram aí. E você vai ter outros grandes jogadores agora. Lewandowski, Herken, Neymar mesmo. Salah, tem uma porrada de cara bom. Mas, o parâmetro, desde então, é o Pelé. Se o parâmetro é o mesmo cara ainda, e isso não é uma discussão brasileira. É uma discussão mundial. Você pode falar, pô, eu acho o Messi melhor. Não tem problema. Eu respeito. Porque é opinião. Futebol é muito sensorial, né? Muito, tipo, é o que você vivenciou. Obviamente, se eu for conversar com o torcedor do Barcelona, cara... Eu esqueci do Ronaldinho Gaúcho ainda, né? Se eu for conversar com o torcedor do Barcelona, obviamente que ele vai ser o Messi, cara. O cara fez, sei lá, 700 gols com a camisa do clube dele. Ganhou tudo. É o Messi, cara. Se eu for conversar com o torcedor do Real Madrid, é o Cristiano Ronaldo. Porque ele fez o mesmo. O Cristiano Ronaldo tem mais gols do que partidas pelo Real Madrid, velho. Essa loucura, né? É um absurdo, cara. Né? É exatamente isso. Mas o parâmetro, e isso eu defendo com muita tranquilidade, o parâmetro segue sendo o Pelé. E quando vier uma próxima geração, a conversa não vai ser se ele é melhor que o Messi. Será? O Mbappé é melhor que o Pelé? O Mbappé tem oito gols em Copa do Mundo. Duas Copas. Oito gols? Não. E já teve a comparação já. Dez gols. Já teve a comparação quando o Pelé ainda estava vivo. Pois é. Então, assim, é um cara gigantesco para a história de football. Mas vai ser o parâmetro. Qual que é a comparação? O Mbappé é melhor que o Messi ou o Mbappé é melhor que o Pelé? É o Pelé. Enquanto o parâmetro seguir sendo o Pelé, ele é o maior jogador de todos os tempos. O Pelé fez tudo, cara. Ele revolucionou o futebol. Você pensa assim. O cara foi popular numa era que não tinha rede social. Todo mundo queria que o time dele fosse até o país deles para jogar, para ver o cara em campo. Todo estádio lotado. O Pelé colocava 80, 90 mil pessoas no estádio do Giants para jogar pelo Cosmos. O que é o Cosmos na história do futebol? É o Pelé. E no time do Pelé teve, lá no Cosmos, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Shinaglia. Eles iam para ver o Shinaglia, eles iam para ver o Beckenbauer e eles iam para ver o Pelé. Então, assim, é muito fácil hoje você falar. Ai, será que hoje ele jogaria bem? Ai, não sei se hoje qualquer um naquela época fazia gol. Não, então assim, é um anacronismo. Quem fez filme com o Stallone? É um puta filme legal. É um puta filme da hora, mano. É bom, é bom. É bom demais. E o Michael Caine, cara. E o Pelé, como é que é o nome do Pelé no filme? Esqueci, cara. Silva, não sei o quê. Ele é um sargento lá. Putz, e é muito bom, cara. E o principal é o Stallone. Não tem nada a ver, mas é um absurdo. E é um goleiro horroroso. Mas assim, olha o fenômeno que esse cara foi. Ele não revolucionou em campo só. Ele revolucionou a cultura. O futebol é o que é hoje pelo que o Pelé foi. A camisa 10 é o que é hoje porque o Pelé vestiu. Se o Pelé fosse camisa 2 no Santos, a camisa 2 era a camisa do craque. Não teria essa conversa hoje. Ah não, mas o Messi é gigantesco. Pra mim, ele chegou no patamar ali. Ele chega, é o que a gente fala. Tem essa mesa aqui. Tá reunido os grandes craques da história do futebol. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles sentam nessa mesa agora. Aí eles sentam nessa mesa pra trocar ideia com esses caras. Cada um foi revolucionário no seu período. O Messi tem um controle de jogo que é absurdo. Mas aí você fala, ah, o Messi é o jogador mais habilidoso da história? Não. Habilidade, bola no pé. Eu acho que o Neymar até faz mais coisas. O Neymar da carretilha, o Neymar não sei o que. O Messi é aquele drible curto de salão que funciona. Ninguém pega a bola do cara. Vai tica, 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 tica. Aí você não faz. Tipo, é absurdo. Ao vivo é bizarro ver, né? É bizarro. Eu vi, pô. Eu vi também. Eu vi o último é o clássico dos dois. Pô, delícia, hein? Eu tava no Camp Nou naquele jogo. Lindo, hein? Os caras me fizeram botar uma roupa formal. Falei, pra quê, mano? Eu quero botar bermudão, velho. Eu não tinha nem levado na mala. Tive que comprar roupa lá na Espanha. Eu vi ele na Copa do Mundo. E num jogo ruim dele, da Holanda. Um jogo ruim, jogo feio. É o que ele faz assim pros caras? Acho que é. Que é o que vai pros pênaltis. Ele vai no banco dos caras e começa a provocar. Puta, é muito foda. Mas tipo, cara, você vê ele pegando a bola. É uma coisa que você precisa... E a longevidade, mano. Não, você precisa olhar assim. Você fala, mano, ele carrega a perninha curtinha assim. Parece que ele tá com um barbantezinho no pé, assim. É muito louco. O Rafael fala, ele fala... É, o Messi é genial e tal, mas os caras têm medo de bater nele. Tipo, parece que os caras estendem o tapete vermelho e falam, vai Messi. Vai que você é monstro. É que ver ao vivo é muito diferente. Não, é muito diferente. É muito diferente. Absurdo, absurdo. Mas assim, um cara que eu vi ao vivo e eu fiquei... Marcelo. Marcelo? Marcelo é bravo. Mano, nesse jogo, que foi 2x2. Teve gol do Messi, teve gol do Cristiano, teve gol do Soares. Que lindo. O melhor em campo foi o Marcelo. Cara, o Marcelo catava a bola na lateral esquerda. Ele vinha pro meio, parecia que era um bailarino, cara. Ele ia passando. Falei, não, é possível, mano. O que esse cara faz? E tipo, você não fala do Marcelo... E é gigantesco, né? O cara penta campeão de Champions League, né? Esse daí... É muito doido, né? Não, mas assim, você entra no termo de habilidade e tal. É óbvio que tem jogadores que... Olha, esse cara tem uma finalização melhor que a do Pelé. Esse cara tem uma cabeçada melhor que a do Pelé. Esse cara chuta mais falta que o Pelé. Esse cara aqui é mais rápido que o Pelé. Mas o Pelé pega todos esses predicados, todas essas equivalências e tem tudo num cara só. Você sabe que o Pelé, como goleiro, nunca tomou um gol? E pegou no gol, né? E pegou no gol. Acho que é tipo cinco ou seis jogos. Ele nunca tomou um gol, velho. Ele tem 1,70. 1,71. Um cara de 1,71 foi pra gol. E nunca tomou um gol. Mas assim, é lógico, a gente tá falando assim. O cara pegou... O cara tinha todas as equivalências de um grande atleta num cara só. Ele era o drible, ele era a velocidade. O Pelé fazia 100 metros em 11 segundos, cara. A gente tá falando de um cara de 1960. Olha... Com uma chuteira de 80 quilos. Olha o absurdo que isso. Material... É, tipo, tem um monte de coisa. Campo, né? O Paul reclama de campo hoje. Bota 50 anos atrás. Não é camisa. Pois é. Eu tenho camisa de pano. Pesadasso. Você vai fazer academia com a camisa de pano, que os caras corriam 90 minutos em campo, entendeu? Tudo isso dentro de uma caixinha que um jogador na história teve. Pulava mais de um metro de altura pra cabecear. Tem gol na Copa disso aí. Poder de finalização com os dois pés. Chutava falta. O Pelé tem quase 70 gols de falta na carreira, velho. E fez 1.283 gols. Ah, mas os gols oficia... Meu irmão, esse de gol oficial é uma puta babaquice que inventaram. Eu entendo que hoje é diferente. Hoje os amistosos têm outro peso. Hoje é pré-temporada. Hoje o time quase não faz amistoso. Eles fazem aqueles 5, 6 jogos antes de começar a temporada e a temporada é frenética. 50 e poucos jogos. Só em 59, cara, o Pelé fez 120 e poucos gols e jogou mais de 100 partidas. É desumano. Mas tinha jogo dia sim, dia não. Tinha jogo dia seguido, cara. Era tipo basquete, velho. E é diferente, assim. E era jogo, a vera... É lógico que tem enfrentamentos do Santos e do Pelé contra times horrorosos. Times muito fracos, como combinados de cidade. Tinha. Mas a grande maioria, a grande massa de jogos era contra clubes oficiais e jogo a vera. Porque os caras queriam bater no Santos e do Pelé. Tá no hino do Olimpiakos da Grécia. Eles ganharam no Santos e do Pelé e botaram no hino. A gente bateu no Santos e do Pelé. Tá no hino dos caras. Então, tipo, é um orgulho muito grande. E, tipo, é time inglês contratando. Não é... Não é o Portsmouth, velho. É o Aston Villa. É o Manchester United. Esses times queriam bater no Pelé. Tanto que... Tem uma história muito interessante com isso. Real Madrid. 59. O Santos foi jogar com o Real Madrid. E era uma vontade. Os caras queriam ver de Stefano versus Pelé. O Real Madrid ganhou o jogo. Mas o Santos tinha jogado dois dias seguidos e jogou com o Real Madrid no terceiro dia. E aí teve o jogo. Foi 4x2 pro Real Madrid. O Pelé e o seu Pepe, eles ficaram tão putos que eles quiseram remarcar um jogo. O Real Madrid... Não. Não vamos jogar, não. Deixa aí o 4x2. E aí foi ter um novo embate do Santos. 65 com o Real Madrid. O Real Madrid não pôde ir pra viagem. Cancelaram a viagem. O Santos jogou outros jogos e tal. E foi ter um de novo naquela recopa dos campeões entrecontinentais de 68. Que tem gente que até fala que é um mundial. Não é, mas... Era todos os campeões de Libertadores e Champions League se enfrentando num torneio ali. E aí ia ter o Santos e o Real Madrid. O Real Madrid não quis jogar. Caraca. Fugiram do Santos. O Pelé ficou putaço. É uma história verdade. Ele ficou putaço porque os caras estavam com medo de perder pra ele. Ele queria enfrentar. Ele queria revanche. Então o Real Madrid jogou com o Santos uma vez. Ganhou e não quis jogar mais. Fugiu. Entendeu? Tipo... E cara, isso não some na história, né? E aí pra você ter essa proporção, você tem que ficar lendo. Você fica vendo informação. Então é muito... É muita coisa. Mas, de novo. Gigantes. Messi, Cristiano e tal. O maior é o Pelé. Você falou um... Eu já quero entrar aqui na pauta de Cristiano Ronaldo e Messi. Que eu acho que vale a pena a gente falar. Mas eu quero aproveitar um pouquinho sua deixa pra falar uma coisa que... Eu conversei com o Formiga aqui. E é um papo que eu tenho sempre com meus amigos. O Formiga é amor ao futebol moderno, né? É, é isso mesmo. A geração dos formigueiros está complicada. Só provoca um pouco a galera. Não, mas eu acho que é um debate muito amplo. Dá pra gente conversar muito. Se eu botar com o Bruno aqui, a gente fica falando horas sobre isso. Mas é um cara que valoriza muito a história também. Ele fala exatamente sobre isso, né? A gente tem um problema. Eu vou levantar... Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu acho que talvez seja um mote disso. E só um detalhe. Eu sou longe do saudosismo, cara. Eu só valorizo o que foi feito. Eu não cuspo na história. É muito difícil, cara. E acho que você vai entender bem. Porque se é palmeirense, você entende? Primeira academia. Tudo tem uma força muito grande, cara. É isso que eu quero falar. A gente tem hoje essa coisa do Mundial do Palmeiras. Então seja a maior polêmica... Uma das maiores polêmicas. Isso, talvez o Brasileiro de 87... E ninguém fala do Mundial do Fluminense, que é um ano depois. É, também... É que... Ninguém fala de um pra não ter que falar do outro. Então tem isso. E a gente tem muita essa coisa de negar. Tem um papo novo agora, que é papo de... Não sei se você já ouviu, que é o de falar que o Mundial... Os dois primeiros mundiais em São Paulo não são o Mundial. É Copa Toyota. É Copa Toyota. Que é uma loucura. É um absurdo você falar isso. No Santos mesmo, cara. E aí a gente tem esse costume brasileiro de não valorizar a história do futebol. Sim. Você concorda com isso? A gente tem um problema muito grande de valorizar, de respeitar, de... Talvez de dar o valor, até mesmo para o adversário... Pô, o Vasco era gigante no século passado. Não, mas assim... O Vasco continua um clube gigante, super relevante, a torcida maravilhosa, incrível. Criou uma rivalidade de Santos e Vasco aí no final do Brasileiro. Besteira. Eu até falei várias vezes. Eu acho que se eu não fosse Santos, eu seria Vascaíno. Porque eu gosto muito. Eu acho que a história é maravilhosa. Eu tenho ódio do Vasco, mas respeito. Tudo bem. Mas assim... Brasileiro de 97, por causa disso. Ah, Mercosul. Ah, Mercosul também. Mas é um puta jogo marcante. É meu maior trauma de futebol. Que não existe... Meu maior trauma de futebol. Foi a primeira vez que eu chorei por futebol foi na Mercosul. É um campeonato que não existe, que era um puta importante, né? Não, tá maluco. O que eu chorei aqueles dias... Não, cara. E era um 3x0, virou 4x3, absurdo. Romário acabou com o Juninho Paulista, que é palmeirense. Ah, você tá maluco. Mas acho que tem. Eu acho que... E assim... O clubismo, ele precisa ser respeitado. Porque nem tudo o clubismo é de ódio ao adversário. Só que tem jogadores que a gente pode usar de exemplo, que são grandiosos e são menosprezados, porque talvez eles têm muito envolvimento com o próprio clube. Que é o caso do Zico. O Zico é bizarro. O Rogério Senne. Outro bizarro. Cara, o Rogério Senne, de verdade. Se o Rogério Senne fosse inglês, se ele jogasse no Aston Villa... Top goleiro do mundo. Ele tinha jogado 5 Copas do Mundo pela Inglaterra. O Seaman, que não foi um goleiro tão bom quanto o Senne, foi um baita goleiro inglês, jogou Copa e era hipervalorizado, né? Então, assim, o Senne seria um absurdo, tipo, valorizado fora e tal. E aquele até menosprezado fora. Por quê? Porque ele fez carreira no Brasil. E entra muito nesse debate maior da história aí, que é muita coisa eurocentrista. Ah, aqui o Maradona e o Messi é melhor que o Pelé. Por quê? Porque eles jogaram aqui. Aqui é maior. É maior agora. De 20, 30 anos pra cá. Antes não era não, parça. Antes era muito difícil. Vocês ganharam no time sul-americano. O Flamengo do Zico meteu 3x0 no Liverpool pro campeão da Champions League, cara. E ó, fácil. Não, o São Paulo. O São Paulo tem três mundiais. O São Paulo, assim, o último mundial, o São Paulo até sofreu pra ganhar. Foi um jogo que o Liverpool foi melhor. Mas os outros dois, contra o Barcelona e o Milan, cara, e era o Milan de Van Basten, Savicevich, Costa Curta, Baresi, Maldini. O São Paulo foi lá e ganhou, jogando melhor. O Vasco, que perdeu pro Real Madrid, jogou melhor. O Palmeiras, que perdeu pro Manchester United, jogou bem melhor que o Manchester United. Perdeu. Foi a falha do Marcos lá, mas jogou melhor. Você pega embates de finais de Mundial, de Intercontinental, né? De não-Mundiais. A maioria dos vezes, até quando o time brasileiro perde, joga melhor. O Cruzeiro perdeu pro Dortmund jogando pior. O Grêmio jogou melhor que o Ajax, o Littmanen, o Frank Deboer e o Timar Davidsdorf. Perdeu, mas jogou melhor. Então, assim, é muito fácil hoje você falar, ai, não valeu nada. Não valeu nada o teu rabo, né, mano? Entenda que você menosprezar a história do outro não faz o seu ser maior. Só te torna um baita de um idiota, né? E tem muita essa coisa de menosprezar a história. Qual a sua Mundial de Palmeiras? Eu acho complicado, né? Eu entendo que é um título de relevância mundial. Entendo. Entendo que foi uma resposta também do Brasil de mostrar. Olha, a gente não ganhou a Copa do Mundo, mas a gente tem times muito fortes. E era o caso daquele campeonato 51 e em 52. Em 53 já não existia quase o campeonato. Teve, o Vasco foi campeão. Era uma Copa Rio ainda, mas já era só time sul-americano. Tipo, meio que os europeus já não queriam jogar. Então, era uma tendência de repetir todo ano aquele modelo de campeonato. Mas assim, tem que viajar para o Rio, tem que jogar no Rio, tem que ser o quê. Então, acabou sendo complicado. Mas os dois primeiros eu acho que teve uma relevância muito importante. Eu só acho complicado você colocar como campeão do mundo. Porque, por exemplo, o Romved, que era o maior time na época ali, que era o time do Puskas. E a gente está falando numa época que o Puskas era o melhor jogador do mundo. O Romved não quis jogar o campeonato. Então, assim, tinha outras prioridades na época. Então, acho complicado você colocar nesse patamar de campeão do mundo. Porque depois vem aqueles campeonatos que aí sim é Libertadores e Liga dos Campeões, né? Santos e Benfica, do Eusébio, depois Santos e Milan e assim segue. Mas eu acho que você não pode menosprezar a história não. E eu acho que, cara, eu acho que os times têm todo o direito de pleitear o que eles acham ali. Porque, querendo ou não, cara, você ganhou da Juventus. Pô. Num jogo com cento e poucas mil pessoas dentro do estádio. Você não cospe na história, cara. É complicado. É muito doido que eu paro pra ver isso. Isso não é um fenômeno só futebolístico, né? Mas acho que é muito expressivo isso no futebol. Mas isso vem aumentando dos anos pra cá muito, cara. O anacronismo é absurdo. Você parar pra ver cinema acontece isso? Ah, pô, o Brasil não tem um filme bom. Caralho, como assim? Como não, velho? Historicamente, velho, já pega, tipo, pô, tem um monte de coisa boa. O cara só fica no Tropa de Elite, acho que é isso. Tem muito filme muito foda aqui. Não, aí você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo de arquitetura. Pô, você vai pra qualquer cidade grande fora do Brasil. Qualquer cidade. Tem um cara que viajou pra caralho. Tu vai pra uma Europa, é só prédio velho. Não tem prédio novo, quase. Não, tipo, Londres, você não pode mexer nos prédios, velho. Londres. Tem que respeitar aquilo ali. Barcelona. Mexe dentro. Paris. É, exato. Fora, não. Aí você vai pra Estados Unidos. Pô, eu voltei numa viagem pros Estados Unidos agora. Porra, é uma cidade que é baseada. Eu fui pra Chicago, que é uma cidade de arquitetura. Sim. Os caras tem movimento de história pra Buenos Aires, que é aqui do lado. É, Chicago se vende como arquitetura. É isso. Porque a cidade mesmo, tipo, não tem praia. É a cidade, velho. É São Paulo. E é muito louco que aqui você fala, não, mas isso é um prédio velho. Demole e constrói um condomínio. É. Então, a gente tem isso na arquitetura. A gente tem isso na história do país. Tu pegava pra falar assim, pô, o que aconteceu aqui no século XVIII? A gente já nem lembra. Não, nem valoriza. Não entende. O século XIX, o que é isso? Então, é muito louco. E o futebol, mas é muito gritante no futebol. Sim. Isso eu acho muito louco. Você usa um exemplo que eu acho que é um exemplo enorme, que é o Zico. Eu vejo isso com o Neto. Os caras falam, o Neto não jogou nada. Não, o Neto jogou pra cacete. É que ele teve um... A janela do Neto foi muito pequena. O Neto jogou muito três anos. Muito. Mas depois, cara, o Neto com 27, 28 anos já... Aí vem tudo aquela coisa de escolhas. Comeu demais. Ele contava que ele traficava McDonald's, mano. Os caras iam no McDonald's pra ele e pegavam com cordinha pra comer. Mano, anula a história do cara, né? Isso é muito louco. A gente tinha uma vontade de anular. O Sócrates mesmo, cara? Pô, o Sócrates eu tenho ideia. O Sócrates pra mim é um dos meus jogadores favoritos. E porra, ele jogou assim... Ah, ele só ganhou o Paulista. Mano, mano, não é só o ganhar. É o que ele fez. O Giovanni no Santos, tipo, o Giovanni não ganhou nada. Ele jogou demais, mano. Mas, pô, você falou do Paulista... O Paulista, na época, o Paulista era mais difícil que o brasileiro. Porra, pois é. E, tipo, o povo não entende que o Paulista era o segundo semestre, que era o período do ano mais importante. O estadual era no segundo semestre. E, pô, pra você ter o ano maravilhoso, você tinha que ganhar o estadual. Ah, é? Até o fim dos anos 80 foi isso aí. O estadual era o campeonato, tipo, pra você resolver. E pra você sagrar seu ano. Ah, não ganhou o brasileiro, mas ganhou o Paulista. Toma. Entendeu? Tem gente que faz isso com o Ronaldo, velho. É. Não, eu já vi, né? Ah, será que o Romário era, tipo, o Benzema no auge? É. Nossa. Caralho, nossa. Não. Não, tô falando de um cara que é muito monstro. O Benzema joga muito, né? Mas, mano, não entra na minha prateleira, tá ligado? Isso não é saudosismo. Isso é loucura. Exato, não é saudosismo. Ai, não, porque você tá falando que o anterior era melhor. Falei, cara, não é questão, não é isso. A questão é de entender contexto histórico. Contexto histórico, você bota na mesa, o Romário dá um pau no Benzema, mas tipo assim, você bota as mesmas condições, etc, pros dois, o Romário ganha na velocidade, ganha na habilidade, ganha no poder de finalização, ganha tudo. O Benzema vai ganhar no físico, ele é mais forte. Não, você tá louco. Entendeu? Nossa, que vontade de... Mano, eu nem sei o que foi que falou isso. Altamente socável. Você quer... Gomitar. Não, altamente socável essa pessoa. Não com... Frases que precedem um soco, assim. Canalhas. Porra, que isso? Canalhas mil vezes canalhas. Parafraseando o ex-presidente. Canalhas. Falando do... Vai, tadinho do zico. Começou. Falando da modernidade, falando dos Enzos, a gente viveu aí a competição Messi-Cristiano Ronaldo nos últimos anos, né? Qual que você acha que é o legado do Cristiano Ronaldo para o futebol moderno hoje? O Cristiano Ronaldo, como atleta, eu comparo ele ao Pelé. Obcecado de ser o melhor possível no que ele conseguir. Tipo, ah, preciso melhorar meu chute de esquerda. Treina, 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 treina. Melhor chute de esquerda. Cabeceio. Preciso melhorar. Treina, 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 treina. Entendeu? O Pelé tinha isso. Dessa obsessão de já ser bom, já ser muito fera e ainda querer ser melhor. Aprimorar seus predicados. Esse é o legado do Cristiano Ronaldo. É dedicação total. Que a gente ficou tão mal acostumado que a gente quer isso de todos os jogadores. E não é assim. Mas os próprios jogadores puxaram a barra para cima depois do CR7, né? Sim, sim. Tem, tem assim. Esse nível de dedicação à própria carreira é uma coisa extremamente louvável, cara. O cara tem 39 anos, velho. E continua. E está aí fazendo gol. Ai, na Arábia Saudita. Meu irmão, ele está fazendo gol. A rodo. Você fala, ai, você fala, ainda faltam 125 gols para o Cristiano Ronaldo chegar a mil gols? Ou você fala, só falta 125? Só. Não, chega. É o Cristiano Ronaldo, entendeu? Tipo, esse é o legado do cara, tipo, ele tornou possível esse tipo de coisa. E é um absurdo, cara. Ele é um atleta extremamente louvável. O cara, tipo, é a tal da abnegação. O Messi também tem isso. O Messi é muito, você fala, do talento natural. Mas ele também é extremamente dedicado. Gente, o Messi tem 36 anos. E está aí jogando, doutrinando, ganhou a Copa com 35, sabe? Ai, mas a FIFA queria que a Copa fosse... Tudo bem. Não importa. Ele ganhou uma Copa com 35 anos sendo o melhor jogador da Copa, cara. Ai, teve perda. Não importa, cara. Ele ganhou uma Copa com 35 anos sendo o melhor da Copa. Puta num jogo. Você fala a final da... Você acha que a França quis que a Argentina ganhasse aquela final de Copa do Mundo? A maior final da história da Copa. Aquela final foi absurda. A final foi absurda. E geralmente final não é um grande jogo. É um jogo nervoso. Pra quem assistiu Copa 94, 98, a França ganhou de 3x0. Mas foi um jogo tenso. Não foi um jogo, tipo, nossa, a França detonou arregaçou. Não, foi um jogo difícil. É que a França fez 3x0 lá no final e tal. Mas foi um jogo difícil. O Penta mesmo, o 2x0 na Alemanha... Tenso, tenso. Até o Brasil abrir o placar. Foi um puta jogo fácil. O Neuville chutou uma bala na trave lá. O Marco está tremendo até hoje. O chute do Neuville lá está 0x0, cara. Então, assim, geralmente é um jogo mais tenso. E essa final de Copa foi um absurdo. Então, assim, o legado desses caras é abnegação. Tem uma passagem do Messi ainda no Barcelona. Que ele estava um pouco aquém do Messi. Um pouco aquém do que é o Messi. Então, o Messi um pouco aquém do Messi é ainda melhor que a maioria. Mas ele estava um pouco aquém. Aí, o que aconteceu? O Messi estava um pouquinho acima do peso. Falou, muita pizza e refrigerante. O que ele fez? Cortou. Uma hora eu vou comer pizza e refrigerante. Uma hora eu exagero. Agora não. E voltou. hiper focado. Tipo assim, é lógico que você olha para o corpo do Messi, olha para o Cristiano Ronaldo, não é a mesma coisa, né? O Messi não é hiper fribado, é forte e tal. Mas você vê, assim, o cara fez escolhas para ter uma carreira mais longeva com muito mais resultado. Os dois fizeram isso. E eu vejo isso porque a gente tem visto esse fenômeno dos jogadores durando mais, né? Sim, tem aumentado. Se aposentando bem mais tarde. A gente já era acostumado a ver jogador aposentado. 35 já nem estava mais jogando. 33, 34. Já era velho. O Rooney mesmo. O Rooney mais novo que o Cristiano Ronaldo, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Você olha para o Rooney porque o Cristiano Ronaldo faz o Rooney. Nossa, o Rooney é aos 10 anos mais velho. Aquilo ali é muito sol, cigarro. Sim. Criança, quando você fuma derby vermelho, você termina que nem o Rooney. Derby vermelho e Dreyer. Careca. É isso. Fazer a pica. Mas é muito louco você ver. Eu vejo muito isso para a própria questão física, né? Então você viu o Cristiano Ronaldo que saía do treino e ia para o treino da casa dele. Exato. O Benzema, cara. O Benzema tem 36. E a equipe fisioterapeuta dele. E você tinha a galera que treinava, tinha a do clube e já era, né? Então virou um fenômeno entre os jogadores também. Esse acompanhamento do próprio corpo, né? Hiperfoco, né? Hiperfoco. E aí você acha que a gente vai ter uma mudança técnica no futebol nos próximos anos por causa disso? Cara, eu vejo muito busca de força e tal. Eu acho que faz parte. Mas eu sinto falta de improviso. Parece que é muito ensaiado certas coisas assim de jogo. Não que seja ruim, tá? Longe disso. Não vou falar, pô, o City joga feio. Não, não. Mas... Qual que é a palavra? Parece. Parece, tá, gente? Não é menospreso, não. Eu gosto de acompanhar os caras, mas assim... Parece meio mecânico. O cara tá ali no bloquinho dele, a bola vai lá, ele vai dois, três drips, toca pro outro cara que tá no bloquinho dele. Que é o tal do jogo posicional, né? Eu sinto muito mais falta de um jogo funcional. A arte do improviso, do cara... Tipo, do Vinícius Júnior fazer o que ele fez com o Fernandinho aquela vez no City, né? Mano, o Fernandinho foi lotado, o Vinícius Júnior simplesmente não toca na bola, a bola passa lotada e vai embora, mano. Esse tipo de coisa, eu sinto mais falta. Não vejo tanto, mas... Eu gosto muito disso. Eu gosto da arte pela arte. Do jogador fazer... Tirar uma coisa da cartola. O Neymar pedalando do lado do campo, o cara fica puto, aí ele contra o Nunes uma vez, Botafogo, Ribeirão e Santos, que a bola vem pingando o Neymar, pisa na bola, ele dá o chapéu no Nunes, o Nunes faz assim. Eu ia partir em dois. Eu gosto disso. Mas isso aqui é muito pessoal, entendeu? Tipo, eu gosto disso. Desse improviso, dessa arte, que é o que o Ronaldo fazia, o Romário fazia. Pô, eu sempre dou esse exemplo. Dois jogos. Brasil e Holanda, semifinal da Copa de 98, um a um. Você fala o placar, você fala, puta, um a um. Mano. Esse jogo, eu lembro. Se esse jogo acabar 5x5, seria um absurdo? Não, esse jogo é loucura. Só quem viveu esse jogo lembra, né? Ronaldo versus Klaivert, que ninguém fala. Mas que o Klaivert jogava também, velho. Eu lembro o molequinho vendo esse jogo aqui, ó. Falando assim, não vai dar. O Rufo Zagalo nos pênaltos. Você vai acertar. Não, é um absurdo esse jogo. Esse jogo é loucura. Vale a pena ver. Tem no YouTube, você acha fácil, loucura. Não, pode parar. Reserve... Não, faz o seguinte, você que está aí. Reserve uma hora, duas horas do seu dia. Você prepara sua pipoquinha. Bota ali. Você que não viveu esse momento. Prepara sua pipoquinha. Põe seu refrigerantezinho do lado, sua cerveja. Fica à vontade. Sente-se, dá o play e aprecie esse filme da história do futebol. É um filme. É um jogo espetacular, cara. Não, a Holanda que era brabíssima ali no 94. Não, que o Tafaré, o Van der Sar pegaram naquele jogo, mano. É um loucura. Jogou na bola passando, raspando, jogadas maravilhosas. O Frank de Boer marcando o Neymar, o Ronaldo. Cara, é assim... E o Ronaldo, o Prime. O Ronaldo Prime pré-machucado. É. Tipo, ele já não estava 100% naquela Copa. Ele já vai para a Copa com problema no joelho. Ele faz aquela Copa, hein. Mas assim, cara, é um absurdo aquele jogo. Absurdo. O das quartas de final também é muito legal. Brasil e Dinamarca, 3x2 para o Brasil. Dinamarca faz 1x0. Brasil vira, Dinamarca empata. E o Brasil desempata com o Rivaldo. Um jogaço também. Mas pega esse Brasil e Holanda. E outro. Brasil e Uruguai, 1993. A volta do Romário para a seleção brasileira. Apelo popular totalmente. Quem convocou o Romário para a seleção foi o povo. E é isso que eu falo. Se perdesse, não ia para a Copa, né? Se perdesse, não ia para a Copa. O Romário faz, tipo... O que o Romário faz naquele jogo? Mano, ele dá chapéuzinho, mata no peito. Parecia futebol em campo. Chapéuzinho, rolinho. Ele faz tudo naquele jogo. Chuta na trave. Driba a goleira e perde gol. Mas fez os dois gols da vitória. Então assim, a volta do Romário para a seleção é um marco na história da seleção brasileira. Porque tipo, o Parreira e o Zagallo não gostavam dele, mano. Né? O Romário atrapalha. O Brasil tinha um baita time, assim, tipo... O Brasil tinha Raí, Evair, Palinha. Era tipo, grandes jogadores. Mas o Romário era o cara do futebol arte. E ele estava fora. E aí a torcida, o povo clamando pela volta dele. O cara volta para o último jogo das eliminatórias, precisando vencer. Bate no peito e fala, eu vou resolver. Foi lá e resolveu. E falou, vou ganhar a Copa. Foi lá e ganhou a Copa. E o cara bota o Romário em 50º lugar dos melhores da história. Vai se fuder, mano. Não está inaceitável. Mas pega esses dois jogos e assista. Só jogos, tá mal. Ai, mas a marcação era mais frouxa. Ai, mas o zagueiro não corria... Mano, corria, velho. Corria e corria para cacete, velho. É que assim, é outro momento de futebol. É outra velocidade. Mas é o tal de assim, entenda o contexto daquele momento. É o histórico. Entenda o contexto histórico, para e assiste. Grandes jogos. Grandes jogos que é o tal do... Atemporal. Isso aí, onde você colocar, é gigante, cara. É atemporal. Esse da Holanda é lindo. Copa de 98, porra. Não, baita Copa. É que o Brasil perdeu, mas é uma baita Copa gostosa de assistir, cara. 98. 94 também é maravilhoso. O filme do Brasil era bom também. Você já viu um filme, Todos os Corações do Mundo, da Copa de 94? Sim, sim. Puta, esse filme é muito louco, cara. É um absurdo. É um absurdo de filme da hora. O Bajo olhando o Romário de rabo de olho. Mano, você está louco. E olha, nem falei do Bajo. O Bajo é um baita craque. Tipo, o Bajo olhando o Romário. O Bajo era o melhor do mundo naquele momento, né? A Copa do Stoichkov, que era da Bulgária. A Bulgária foi quarta colocada na Copa do... Bulgária, quarta colocada na Copa do Mundo. A Romênia, do Raji, do Raduciu, que era um baita time da hora também de assistir. Eram todos os remanescentes da Alemanha, não era? Da Alemanha... O quê? Da queda do muro de Berlim, que teve vários... Quando terminou a União Soviética, teve vários timezinhos que a gente viu ali nos anos 90 formando, lembra? Sim, tinha uma porrada de time. Tipo, na Alemanha mesmo, o Stuttgart tinha um time da hora. Vários times que não são do hype, né? Que a gente está acostumado. Aqui é hoje, é Manchester City, o Bayern de Munique, Real Madrid-Barcelona, PSG... É que o fim da União Soviética criou vários paizinhos, né? Que a gente foi vendo, criando futebol. Aí teve a unificação da Alemanha. E depois ia dar... Quando a Iugoslávia também desbendrada, aí vem Bósnia, Croácia, Sérvia... Puta, teve um monte de seleção. A Sérvia e a Croácia vem disso daí. Isso é loucura. E a Croácia é um teco da Sérvia, tipo, da Iugoslávia, né? É um pedacinho, é tipo... É o Chile da Iugoslávia, né? A Croácia é um litoral. Qual foi o nome dos meninos que a gente trouxe aqui, que era muito bom? De futebol? Copa além da Copa. Muito bom esses moleques. Muito bom, você tá louco. Tá louco. Copa além da Copa e fronteiras invisíveis de futebol. Puta, pra quem gosta de futebol, é um tesão de você ver que você... Não, tem muita coisa muito boa ali naquela região ali. Tanto que falava que a Iugoslávia era o Brasil da Europa, né? Pelo jeito de jogar e tal, ousado, não sei o quê. Mas a Croácia é isso. A Croácia, tipo... Ele é um fenômeno de futebol que você acaba até não entendendo, porque, tipo... Não, porque... Quando era Iugoslávia, não era tão forte. Tipo, a Croácia... Mas é aquela coisa do bairrismo, do nacional, tipo... Os croatas, historicamente, não se davam muito com os eslavos, os Iugoslavos ali da Sérvia, né? Então, tipo, chegava na seleção, eles não se davam tão bem. Aí, quando começa a desmembrar, cada um vai pro seu lado e cada um tá na sua representatividade ali, aí começa a eclodir, né? Começa a vender mais. Bulgária, em algum momento, era um time competitivo. Romênia, mesmo. Romênia. Romênia, loucura. Sim. A Romênia era o que o South Park chama de cu do mundo, né? É dando o primeiro trip, que eles chegam na Romênia. É na Romênia? Não sei se é na Romênia, acho que é... É, eles acham que eles não falam o país, assim. Mas é, tipo, uma Romênia. Cinco centavos lá. Eles falam assim, pô, acabou o nosso dinheiro. Quando você tem um dólar e dez, o que dá pra fazer com isso? Eu vou pôr hotel, cinco estrelas. Aí, eles não pôr um hotel. E olha que o cara pega a moedinha. Agora eu compro o meu próprio hotel, ô, seu otário. Me dá o tapa na cara do chefe. Esse filme é muito bom, velho. Maravilhoso. Altamente, esse filme é muito bom, falando da memória de Edson Castro, adolescente. Não, esse filme é maravilhoso. Não sei se revendo hoje em dia, ele seria aprovado aí por... Ah, quer que seria, até. É atemporal. Bota na barca do atemporal e tudo certo. Mano, eu quero falar aqui de um rapaz que passou pelo seu time. Lucas Lima? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Deus me livre. Também, também. Vou dar umas mãos aqui, ó. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Eu avisei. É, você tá maluco. E o menino Ney, brother? Ah, não, cara. O Neymar é o meu jogador favorito, tá? Não é o melhor. E as pessoas confundem muito isso. Não é o melhor jogador que eu já vi. Mas é o meu jogador favorito. Poder de improvisação, né? O tal do domínio orientado, que é o cara que recebe a bola e já sabe o que vai fazer depois, né? Ele já domina, já driblando e tal. Eu gosto muito dele, mas é um personagem que é... Ele é muito cheio de nuances, né? O Neymar é aquela coisa. Ele tem todo o direito a não querer ter a abnegação do Cristiano e do Messi. Só que ele é comparado ao Cristiano e ao Messi. Ele tem todo o direito de não ter sido o melhor do mundo. Isso torna ele pequeno na história? Não. Torna frustrante a expectativa criada em cima dele. Você esperava. Quando ele sai do Brasil... Mas tu maluco? Quem nem esperava? E acho que em determinado momento ele poderia ter sido... Quando o Barcelona ganhar a Champions League ali... Ele chegou lá. Eu acho que ele poderia ter sido o melhor do mundo. Mas tem muita coisa... E essa última bola de ouro do Messi, cara... É muito assim... Parece que as pessoas votam nele pelo comodismo. É o Messi. E o Neymar... E assim, pra ganhar a bola de ouro e ganhar o The Best... Não tem que ser só bom, não, velho. Você tem que ser bem articulado. Os caras têm que gostar de você. Infelizmente, o Neymar não tem isso. Ele não tem esse carisma que o Ronaldinho Gaúcho tinha, por exemplo. O Ronaldinho Gaúcho, você olhava, você gargalhava. Puta, que da hora. O Neymar, pra quem não torce pra ele... É, insuportável. Os caras odeiam, insuportável. O que tá acontecendo com o Vinícius hoje? O Vinícius é muito pior do que com o Neymar, tá? Ainda tinha meio que o lance dele cair... Ah, mas é aquela coisa. O Neymar deixou de cair. O que começou a acontecer? Não, chugá. Contusão pra cacete. Não é melhor pular? Pula, fio. Ah, mas doer. Pula. Evita essa lesão. Aqui ele pulava. Quantas conclusões ele teve aqui? Zero. Não se machucava nem a pau, cara. Pulava, velho. Tem que pular. Você vai deixar o cara pegar seu tornozelo pra falar... Eu não pulo? Eu prefiro pular mil vezes. Mas é um personagem com muitas nuances. Eu acho que é um cara que se incomoda demais com crítica. Liga muito pra elas. Ele gosta de... Tipo, pô, recentemente aí... O cara está gordinho, não sei o quê. E ele faz um vídeo e chupa haters. Mostra o dedo do meio, tipo... Levantando a camisa. Pra quê? Tá ligado? Não precisa, mano. Deideira. Mas assim, é ele. Ok, ele... E você não vai falar, pô, o cara é autêntico. Pelo menos isso é autêntico. Né? Ele sempre foi muito cercado de media training lá no passado. As entrevistas dele eram uma porcaria. É, é muito feliz, né? Jogar... Era sempre assim. Depois, ele muda. E é aquela coisa. A gente pede tanto... Ah, o jogador tem que ser raiz. O jogador não sei o quê. Odeia esses negócios de hoje em dia. Ah, o cara é... Não pode. E muitas coisas assim. As pessoas odeiam... Quem odeia ele, odeia ele pelos mais variados motivos. O cara virou pipoqueiro. O cara virou neymarketing. O cara virou popstar. E ele nunca é bom. Ele sempre é ruim. A seleção com ele não rende. A seleção só rende com ele. O Brasil sem o Neymar é uma porcaria. O Brasil jogou sem o Neymar nos últimos jogos aí. Perdeu, né? Com ele mal, ele causa uma preocupação que os outros... Tem medo dele, cara. Tem medo. É aquele cara que impõe respeito por estar em campo. Quando o cara tá com a bola... O que ele fez contra a Croácia na Copa do Mundo, cara? Ele não tá fazendo um grande jogo. Aí ele pega e tira aquele coelho da cartola, faz aquela jogada. O Brasil faz o gol da classificação, né? Eu nem me lembro. Pois é. Lembra que a gente foi feliz por três minutos? Não, mas assim... O que ele fez? Ele não foi ele. Aí, naquele gol, foi três minutos depois. Se joga muito, não sei o quê. Aí tomou o gol. A culpa passou a ser de quem? Do Neymar. Ah, porque ele não é um grande líder. E assim, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser o líder, ele tem que ser o capitão, ele tem que ser o cara que resolve, ele tem que ser o cara que chama a conversa. Eu entendo. Tipo, você fala assim, pô, cara, é muita pressão, não sei o quê. Ah, mas ele é bilionário. Ah, não sei o quê. Tem pressão, não tem? Tem pressão pra caramba. Tem a cobrança de que ele tem que resolver tudo e tal o tempo inteiro. Beleza. Mas... Eu acho que esse fato de ele se incomodar muito, acaba mexendo. E o ego do cara deve ser muito grande também, né? Eu fiz um vídeo que saiu hoje, inclusive, lá no Futirinha, se quiser assistir, da relação dele com o Mbappé. E eu acho que o começo dessa animosidade entre eles começa com o erro do Neymar. É o Mbappé correndo lá pelo PSG e o Neymar no carnaval aqui no Rio de Janeiro, dançando até o chão com o pé enfaixado, tá ligado? Aí o cara olha, você tá correndo, seu time tomando taca, você correndo, você olha o teu craque tá ali no Rio de Janeiro sambando, você faz o quê? Você fica com raiva? Eu acho que começa ali. Depois tem o ego do Mbappé também, tem o ego do clube, tem um ego de um monte de gente. Pra mim, o principal erro, lógico, em dinheiro de obra pronta, é o Neymar sair do Barcelona e ir pro Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ali o Messi fala, você quer ser o melhor do mundo? Eu te ajudo. Eu te ajudo a ser o melhor do mundo. E tem uma coisa muito emblemática, aquele 6x1 do Barcelona em cima do PSG, o Messi foi capa de todos os jornais. Isso foi muito escroto. E o jogo foi do Neymar, cara. Isso foi muito escroto. Quem que resolveu aquele jogo? Foi o Neymar, tá louco. O Neymar botou a bola embaixo do braço e falou, deixa comigo, bateu o pênalti, cobrou a falta, ele fez tudo, ele fez tudo, foi o jogo dele. Eu acho que é o melhor jogo da história do Neymar, se duvidar. Eu não vou falar que é o melhor, porque ele já fez 6 gols num jogo só contra o Atlético Paranaense. Tudo bem, mas é outra proporção. Mas assim, de botar a bola embaixo do braço, falar, deixa comigo, eu resolvo. É um jogo grandioso e foi ele. Ali acho que é muito emblemático essa coisa dele escolher um outro clube, só que eu acho que escolher o Paris Saint-Germain é um erro. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain está numa liga que ele já começa campeão. Não ganhou? Vejame. Ganhou? Não fez mais que a sua obrigação. Ponto. Você tem que ganhar a Liga dos Campeões. Não ganhou? Vejame. Posso discordar de você? Pode. Porque eu já conversei muito com o Léo disso, assim. Eu acho que a escolha de ir para o PSG num ponto de vista de marketing esportivo... Não, tudo bem. ...muito acertada. Tudo bem. Porque você está indo para uma das maiores capitais do mundo. Sim. Você está indo para uma cidade que você vai ser a estrela do maior time da maior cidade turística do mundo. Só o Louvre tem o mesmo número de turistas que tem no Brasil. Só o Louvre. Só o Louvre. A gente não está falando de Paris. Eu lembro que eu fui para Paris um pouquinho depois de que ele chegou. Inclusive fui para conhecer ele, aliás. Você ia nos prédios, era a cara dele estampada nos prédios. Lógico, lógico. Era loucura. Num ponto de vista de marketing esportivo... Também concordo. Num ponto de vista de projeto, até se você olhar para ver o começo do projeto do PSG, era um projeto que tecnicamente fazia sentido. Vamos trazer os melhores jogadores do mundo para jogar aqui e vamos tentar subir esse time em uma escala. Pô, imagina você ser o jogador... Se você vira o time que... Você é o jogador que fez o Barcelona ganhar uma Champions League. É mais uma Champions League na história do Barcelona. Ou você foi o cara que fez o PSG ganhar a Champions League. Porra, você fez um time que não era nada virar. Nesse ponto de vista de marketing estratégico, foi na época que ele juntou com a Jordan. Foi na época que ele juntou com a Diesel. Você vê que um projeto para ele de ser não só um... É um fenômeno. É, para ser um expoente de marketing. Sim. Só que acho que isso fudeu ele. Tipo, a escolha foi acertada, mas quando ele chegou isso, pega um bagulho de ego... Mas é que entra tudo na parte esportiva que eu falo, né? Você começa campeão no Campeonato Francês, não ganhou o Campeonato Francês, você é um vexame. É. Não importa que ele tenha média de participação por jogo de um gol. Por partida. É na carreira, tá? Não é no PSG. Na carreira. Você soma... Estou falando... Isso aqui é só o que vira gol. Gols e assistências. Só o que virou gol. Não tem participação em outras jogadas e tal. O Neymar tem uma média na carreira de um. Ou seja, todo jogo que o Neymar está presente, ele dá um gol ou faz uma assistência. Isso é muito louco. Ponto. Essa é a média da carreira do cara. Da carreira. E aí, o que pega é a parte esportiva. A parte de marketing, eu concordo totalmente. O que o PSG cresceu... Eu tenho roupas do PSG, cara. Muito bonitas, aliás. Muito bonitas, por sinal. Né? Roupas da Jordan Brandy que são maravilhosas. Eu tinha um tênis que eu dei para a Dianatali, que trabalhou comigo no Gold. Ou bordou? O preto. O Jordan 4 bordou? Ah, preto. Eu dei para a Dianatali, que estava no Gold comigo. Ela está na Casa TV agora. Um beijo, Dianat. Mas eu dei esse tênis para ela. Mas... Cara, tem... Isso, essa parte do marketing, eu entendo totalmente. Concordo. O problema é a parte esportiva. Por isso que eu acho um erro. Você pode escolher outros clubes que vão te oferecer bagagem, competitividade e marketing. Você não precisa necessariamente estar no Barcelona ou no Real Madrid. Sei lá, vou só falar nomes. Bar de Munique, Milan. O Milan, tipo, um gigante adormecido. Vai, sete vezes campeão de Champions League, mas desde 2007 sem ganhar uma Liga dos Campeões, sabe? Você tem outros projetos que você poderia abraçar, que poderiam te dar esse gigantismo. Porque o ponto do PSG é, não ganhou a Liga Francesa, você é um vexame. Ganhou, sua obrigação. Não ganhou a Liga dos Campeões, vexame. Só que é um time que nunca ganhou. Ninguém ganhou. Nem Mbappé, nem Mestre, nem Neymar, nem ninguém. Beleza. Você vai para o Milan, por exemplo. Você ganhou o Campeonato Italiano, da hora, hein? Porque tem um monte de time ali disputando. Você vai para o Bar de Munique, você tem que ganhar a Bundesliga, mas é valorizada. É diferente da França. O Campeonato Francês não é valorizado como é a Bundesliga. Então, você vai para o Bar de Munique, você ganha a Bundesliga, você já está num patamar maneiro. E você vai longe na Liga dos Campeões com o Bar de Munique. Então, seu nome está sempre em evidência. Então, existiram projetos que eu acho que ele poderia abraçar, que talvez oferecessem mais esportivamente. Que, querendo ou não, cara, é o principal. E também vai oferecer marketing, cara. Porque você não desconsidera o poder de marketing no Bar de Munique, do Milan. Não é Juventus, que seja, times muito tradicionais que vão te oferecer muita coisa e vai te oferecer grandeza também. Juventus mesmo. A Juventus é gigantesca, tem dois títulos de Liga dos Campeões. O último foi em 97. 96? 96, eu acho. 96. Olha o tempo que não ganha. Se o Neymar vai para uma Juventus e ganha uma Liga dos Campeões, já vai para o hall dos maiores da história do clube. E é um clube que poderia pagar muita grana, mas qual que é o trunfo do PSG? Sempre foi dinheiro e regalia. É, fudeu. E quando você dá regalia demais, complica, porque vai chegar alguém aqui que vai querer a minha regalia, que é aqui que tem a briga em Mbappé e Neymar. É aqui, cara. Você tem regalias para todo mundo. Puta, o Mbappé vai embora. E agora? Dá mais regalia para ele. As regalias dele são superiores às minhas. Aí o ego bate, velho. Aí não tem o santo que segura. Qual que é o erro do PSG? Querer ser o projeto dos galácticos? Não o que deu certo, o que deu errado. O que o Ramadri fez lá atrás quando deu os projetos galácticos? Regalia para todo mundo. Quer tomar vinho? Toma, meu parceiro. Vai-se embora. Arrebenta. Vocês são craques, vocês resolvem. E aí juntou. E os caras se davam bem ainda, hein? Talvez esse seja o problema. Os caras se dando bem. Mas chutou Ronaldo, Zidane, Beckham, todo mundo figo, todo mundo no time, cara. Qual que foi o erro? Regalia demais e tirar o cara que fazia tudo funcionar. Maquilele. Ah, o Maquilele é sua marca. Põe o Beckham no lugar dele. Esquece. E aí o time não funciona. Porque alguém precisa correr para esses caras. Alguém precisa ser o cão de guarda. E era o Maquilele. O Maquilele funcionou. Foi campeão de Champions League com o Maquilele. Maquilele Zidane e Figo. Aí tirou o Maquilele. Tirou o cara que fazia. Depois eles tentam gravar, tentam arrumar e não conseguem. Era só trazer o Maquilele de volta. Mas foi personal não grata, manda para o Chelsea lá. Entendeu? Então, obviamente, e você pega isso histórico PSG, é sempre regalia. Ibrahimovic, Neymar. E agora o Mbappé. E o que aconteceu? O projeto se provou ruim porque o Mbappé vai sair de graça. Pode ser campeão? Pode. Mas... Mano, e o Mbappé? Cara, craque, joga muito, mas tem o ego do tamanho do mundo também. E é direito dele, né? Cada um é do jeito, velho. Você acha que tá... Porque tem... Eu... A gente brasileiro, a gente é muito bairrista, né? Sim. E, meu, eu vejo uma molecada que tem um ódio absurdo do Mbappé. Ah, mas é por tudo que envolveu o Neymar, a saída do Neymar. Cara, você lembra, o Al-Rilau chegou a aceitar uma oferta de 300 milhões de euros do Al-Rilau pelo Mbappé. Ele ia sair. E aí deram-se o jeito de novo, vende o Neymar, senão o Mbappé não fica. Aí o Mbappé ficou com a promessa. Ah, vou renovar. Cara, ele foi muito gênio, cara. Ele foi muito mestre. Ele tirou o cara do clube que ele não queria. Tirou. O PSG negociou o Neymar a pedido do Mbappé. Não queria o cara lá mais lá e tal. E, pô, querendo ou não, cara, o Neymar viabilizava muito o gol para o Mbappé ali. Tirou o cara do clube, trouxe os amigos dele e vai sair de graça do clube um ano depois. E vai jogar no Clube dos Sonhos, se pá. Vai jogar no Clube dos Sonhos, muito provavelmente. O cara fez o PSG de gato e sapato, cara. Mas, assim, ele só foi esperto, mas esperto que os outros jogadores. Todo mundo passou ali. O PSG foi dando regalia, faz a sua vontade e tal. E, invaravelmente, o PSG foi chamado de prisão de ouro, né? Você não sai dali se o clube não quiser que você saia. Você assinou o contrato, o problema é seu. O Mbappé fez o que quis. Fez o que quis. Então, assim, eu só tenho elogios para ele. Porque ele fez o que quis no clube. Mas, no longo prazo, vamos supor que o Mbappé, no momento de gravação desse podcast, não temos nada atualizado ainda, confirmado. Ok. Chegue no Real. Confirmadaço, tal. Ali tem uma hierarquia que ele precisa respeitar. Ele pode ser o cara que for. Se ele tem um mutuo ambiente, cara, o time lima ele. O clube lima ele. Ele não vai conseguir ser maior que o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo não conseguiu e fez tudo o que fez, cara. Você acha que o Mbappé chegar no Real Madrid e falar assim, ah, eu quero a camisa 7 do Vinícius Júnior? Esquece. Você pode até conseguir. Desde que você peça para o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior aceite. E o Real Madrid acha que é viável. O Cristiano Ronaldo, quando chegou no Real Madrid, ele não pegou a 7 não do Raul. É a 9, cara. O 7 é o Raul. Ele tem uma temporada aqui, ele vai encerrar o contrato dele. Ele é o nosso capitão, você respeita. Usa a 9. Foi pegar a 7 depois. O Ronaldo, quando chegou no Real Madrid, ele não pegou a 9. Ele pegou a 11, porque a 9 era do Morientes. Então você respeita a hierarquia. Então o Real Madrid, como clube, como instituição, ele não deixa ninguém ser maior que o clube. Tanto que muitas vezes você fala, ah, o Real Madrid não valoriza seus ídolos, ele manda embora. Cara, não é questão de não valorizar, é questão de entender que o clube é maior. O Barcelona foi, ah, renova com o cara, gratidão, escreveu muito aí, ajudou demais a gente. E foi, e a dívida. Foi escalonando. Tem até na parede do Real Madrid, né? Sim. Nenhum jogador é maior que o clube. Nenhum jogador é maior que o clube. Cara, o Sérgio Roberto, explica o Sérgio Roberto no Barcelona. Renovações, 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 renovações. O cara tinha multa de 200 milhões de euros. Quem que compra o Sérgio Roberto? 200 milhões de euros, salário de 25 milhões de euros por temporada. Um lateral, ok. Nada demais. Nunca foi nada demais na história. E tá lá, você entra no... Eu fui lá no Museu dos Caras. Não que o Sérgio Roberto é um dos maiores ídolos da história do clube. O feito do Sérgio Roberto. Aquele gol, o sexto gol contra o PSG naquele 6x1. Ele fez aquele gol. É. Num passo do Neymar. Mas assim, uma proporção que eu nunca entendi que foi dada pra ele. Mas isso é só um dentro daquilo ali tudo. Piquet e vai e renova. Renova com os caras. Estão querendo tirar isso da gente. E o Barcelona foi renovando. A saída do Neymar pro Barcelona, cara, estragou o clube. Mas assim, era um desejo de substituir o cara de qualquer jeito. Aí vem Coutinho, Dembélé, Griezmann. Tenta contratar jogadores muito caros. Os caras não funcionam porque ninguém fazia a função do cara. E foi erro atrás de erro. Renovações, renovações, renovações. Muitos. Pro Messi, pro Suárez, pra todo mundo. Busquets. E foi, foi renovando. E acabaram transformando os jogadores maiores do que o clube. E aí entrou nessa espiral de merda. O Real Madrid não permitiu isso. Então o Mbappé no Real Madrid pode até ter o ego dele porque vai ter. Mas não vai criar asinha como ele fez no PSG, não. A não ser que ele seja muito maquiavélico mesmo assim. Mas eu acho muito difícil. Mas faz com o cara que tem bola, né? Tem. Não joga demais, é absurdo, cara. Tem bola sobrando ali, não tem como, cara. Não tem bola, tem físico, tem vontade. Sim. Acho que a própria Copa que ele fez na França ali, você... O desempenho dele é absurdo, cara. O cara também entrega mais de um gol por partida. O cara tem 30 e poucos gols nessa temporada já. É absurdo. E acho que é uma loucura pra gente ver... Cara, imagina, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Mbappé juntos. Então é isso que eu ia te perguntar. É ver o cara numa... E nem tô falando do Real, assim. É ver o cara num time de verdade. Aí você vê. O PSG tinha uma seleção e não era um time. Mas não tinha técnico. Não, mas assim, é uma seleção, todo mundo à disposição, timaço e não tinha um time. Se você pegar em termos de talento, o Real Madrid pra esse PSG, né? Pensa esse cara com um técnico sangue no olho. Com vontade, com esquema. Você acha que o Mbappé vai falar assim, baixa a bola aí, Antielotti. Mas se for chamado pro banco, vai... Dá um tapa na orelha do Mbappé que dá cinco voltas, cara. O cara não cresce pra cima desses caras, mano. Nem do Zidane. Se fosse o Zidane, o Mbappé fala, cala a boca, Zidane. Eu tô falando, cala a boca o cacete, meu irmão. O que você fez aí? O que você fez na França, eu fiz duas vezes. O que você fez em clube, eu fiz duas vezes. Baixa a bola você. Não tem, cara. Não consegue. É outro nível de conversa. É o cara baixar a bola e respeitar mesmo. Hierarquia toda. E eu acho que essa é uma parada que muda o jogador se você parar pra ver. Sim, às vezes é bom pro cara ter esse choque de ego. Talvez é aí que pesa muito a escolha do Neymar. Entendeu? No Santos ele tinha. Teve lá os negócios dele, mas ele teve que baixar a bola. Né? Quando deu aquela... Uma hora outra, né? Ah, mas assim, quando teve aquele problema lá no passado, lá dele. Estamos querendo um monstro, não sei o quê. Ele não teve que baixar a bola depois? Sim. Deu tudo, um monte de problema, tal. Era lógico, ego lá no talo. Era o grande craque. Era o cara que resolvia. Mas mesmo assim, baixa a bola. Não sei o quê. No Barcelona, baixa a bola. Tinha uma hierarquia, chave. Você vai lá crescer pra cima do chave lá. Vai lá, Neymar. Vai lá. Manda ele calar a boca. O dois tapam na orelha e já era, velho. No PSG não tinha. Então assim, você solta o rei e vai, 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 vai. No Real Madrid, o Mbappé vai ter. Em qualquer outro time. Se ele for pro Liverpool, vai ter. Se ele for pro Arsenal, vai ter. Tem hierarquia pra respeitar. Não é simplesmente chega, bota as linhas de fora e faz todas as suas vontades como o PSG permite. Os outros clubes não vão permitir isso, cara. Então ele vai ter que... E acho que até ele sabe, tá? Fiz o que eu quis até agora, agora eu preciso levar a sério. Não que não leve, né? Mas agora eu tenho que respeitar todo mundo. Já fez a grana que precisava fazer, agora eu ganhei umas bolas de ouro. É que às vezes as pessoas não entendem. Ah, ele só pensa em dinheiro. Cara, ele pensa em dinheiro, obviamente. Mas já é um nível de dinheiro que... Não precisa mais. Não é tipo aquele nível de dinheiro. Tá bom, vou ganhar quanto? Ah, 25 milhões de dinheiro. Pô, mas eu ganho 50 no PSG. Mas você vai pro Real Madrid, cara. Quem que é o PSG na fila do pão pro Real Madrid? Entendeu? O Real Madrid ganha a Champions League sem querer. Tipo, vamos ganhar mais uma aí. Ganhou. Literalmente ganhou sem querer uns dois anos atrás. O que tu fala, né? Tipo, ali é que o peso da camisa pesa tanto que os caras ficam com medo, velho. Aquele Chelsea e Real Madrid lá. O Chelsea massacrou o Real Madrid e o Real Madrid foi lá e ganhou o jogo. Esse é... Mano, é muita doideira. Esse jogo é muita doideira. Entendeu? Tipo, ganhou o jogo. Então o Rodrigo entrou lá e falou, fez dois gols, cara. Tipo, assim. Esse é o tamanho do Real Madrid, cara. Você não consegue. Não dá. É tipo, é o time... É o maior time da história, velho. Não dá. Você é grande, mas você não é nada pro Real Madrid, cara. É isso. Você tá com uma camisa gloriosa da Roma? Meu fan, Chesco Totti. E a gente viveu um momento ali do futebol, onde o futebol italiano era a maior referência de futebol de qualidade pra gente, assim. Foi aí que eu comecei a gostar do jogo europeu. Pô, uma molecada começou a gostar muito, né? A própria Itália também tinha um desempenho muito bom na Copa do Mundo. Sim. A gente se peidava via a Itália ali e era um... Pô, você tá maluco. Mas o futebol italiano, ele sumiu do radar. Acho que ele entrou num processo muito complicado de tentar mudar o que é, né? A Itália sempre foi uma seleção conhecida por ser uma seleção muito precavida defensivamente e tal, né? Tanto que os grandes jogadores italianos geralmente eram defensivos, né? Tinha os caras da frente, mas você vai pegar aí. É muito mais fácil você lembrar de Maldini, Baresi, né? Schreia, Bergomi e tal. Você vai falando desses caras, né? Aí você vai pra frente, aí você vai lembrar também. Agora, tem o Totti aqui, que o meu cachorro chama Totti, né? Totti e tal, Del Piero. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Aí fala um centroavante mesmo. Você vai falar, pô, tá bom, Inzag. Eu vou falar porque eu sempre vi, né? Eu lembro de Vieira e tal, mas assim. Paulo Rossi. Mas geralmente os defensores, os goleiros. Buffon e etc. E vai embora, né? Vai ter um monte de goleiros. Zenga, que foi goleiro na Copa de 90. Dino Zoff, campeão com 40 anos, 82. Esses caras são muito marcantes. Mas a Itália, eu acho que ela sofreu muito. Porque teve um choque muito de má formação de jogadores. E pegar muitos jogadores de fora também. O tanto de brasileiro naturalizado italiano é um absurdo. E também de tentar mudar o que a Itália propõe. A Itália, campeã da Euro, não era um time defensivo. Era um time ofensivo. Que jogava pra frente e tal. Achou o Nukiesa lá um baita cara. O Insigne jogando muito bem e tal. E, cara, por mágica, por imponderável mesmo. A Itália fica fora da Copa do Mundo. Duas copas seguidas. A anterior ainda vá lá que foi mal e tal. Mas nessa tava bem e tal. Se classifica pra repescagem depois de, sei lá, um empate com a Suíça na fase de grupos. Tava em primeiro, aí empata duas com a Suíça. Acaba tropeçando outro empate. E não vai direto pra Copa, né? Passa a Suíça, a Itália fica pra repescagem. Cata a Macedônia do Norte. E perde um jogo. Porque eles chutaram uma e a Itália chutou 30. Entendeu? Coisas do futebol, né? Emponderável. Futebol é a única coisa que pode oferecer isso. A tendência é que vença. Até acho que se o confronto fosse Itália e Portugal, o Portugal talvez ficasse fora. A Itália se mostrava mais forte ali. Embora acho que a geração portuguesa é muito boa. Mas o técnico era muito ruim, que era o Fernando Santos. Que levou até o título da Euro, né? Num time que só empatava. Mas eu acho que a Itália sofreu muito ficar fora dessa última Copa. Mas é o tal do imponderável, cara. Você não espera e tal. Acabou acontecendo. Mas acho que há um resgate. Vem melhorando. É que demora. É, a gente tem visto um pouquinho mais no Milan. Sim, mas tem caras na Atalanta muito bons. A Inter de Milão agora tá bem pra caramba. Ganhou ontem, inclusive, na Champions League. Jogando fora de casa. Então, aliás, jogando em casa, ganhou na Champions League. Do Atlético de Madrid. Um jogo bem bom da Inter, tá? A Inter foi muito bem. Mas você vê um renascimento, um ressurgimento. O Napoli tava muito bem na temporada passada. Essa aqui já tá mais fraco, tá no meio de tabela. Mas você vê alguma força já. A Atalanta deu muito trabalho recentemente em Champions League. Pro próprio PSG do Neymar. Naquele super agosto lá. A Atalanta tava dando muito trabalho. Então, assim, você vê algumas coisas. Algum resgate. Mas ainda falta muito no do Milan. A Juventus precisa voltar a ser protagonista também. Mas você pega em time de tradição. A Itália, você olha pra Itália, você vê muito mais que em outros países, cara. Não, a Itália é doideira. É absurdo. O número de Champions da Itália, pô, é um absurdo. É, tipo, o Milan sete vezes campeão. A Inter tem dois. A Juventus também tem... A Inter tem três. A Juventus tem dois. Mas você vê sempre a time de chegada. A Roma já chegou em final de Champions League, cara. É engraçado, né? Porque a gente às vezes tem uma memória nossa, afetiva. Mas era absurdo. Era o que a Premier League é hoje. Era a Itália. E aí você fala, pô, tal time vai pegar a Inter. Tal time vai pegar o Milan. Aí você fala, ah, não. Passa fácil, né? Que é um... Acaba sendo até meio esquisito, né? Mas é igual o Manchester United. Hoje você fala, pô, é igual o Manchester United. Antes? Não é essa loucura. Você pegar o Manchester United, né? Puta, Giggs, Beckham, Scoles. Puta, os caras vão arrebentar nós. E Cole York no plano de ataque. Que é o jogo com o Palmeiras. Sim. Mano, esses caras vão acabar com a gente, velho. O cara é muito bom. Roykini. Timaço, velho. E aí hoje você fala, pô, é meio de tabela na Inglaterra. O Newcastle é mais forte. O Aston Villa tá lá pra frente do Manchester United. Você fala, bom. Não, isso é muito louco. Isso não me pega. Isso não me pega muito. Não, City pra nossa geração. City não é dar nada. City, pra amor de Deus. City não é uma piada. O Chelsea mesmo. O Chelsea vem depois que o Abramovic vai lá e mete grana. Mas não era nada, mano. Não era nada. É foda. A chegada dos shakes no futebol inglês fez um... Não, deu uma bagunçada monstra ali. Tipo, o time de chegada na Inglaterra era Manchester United. Ali, o Arsenal. Tá. Né? Aí, invariavelmente, tinha um Blackburn. Tipo... Tipo, o Liverpool é muito forte também, historicamente. O Liverpool sempre foi muito forte, né? É que o Liverpool teve as tretas dele de ser banido. De arranjar uns probleminhas a mais ali. O Liverpool, anos 90, foi fraco. Mas o Liverpool, até o final dos anos 80 ali, era o patítulo da Inglaterra, né? Era o maior time inglês. Aí veio o Manchester United, anos 90, e regaça. E regaçou, é. Com o Alex Ferguson ali. Geração de 92, né? Que é a molecada que sobe. E aí chega o Sheik botando grana, faz... Aí, mano. Chelsea, Manchester City. É, não. O City vira... E, assim, mas o City tem essa riqueza, mas é um projeto muito bom, cara. É o PSG que deu certo, né? Não, isso pode acontecer com o Bahia aqui, tá? Pode acontecer com o Bahia aqui. Gosto muito do Bahia. Não, mas pode acontecer muito com o Bahia aí. Tipo, os caras já estão achando uma pessoa... Ah, não é Bahia. É City Group. Mano, mas é Bahia, parça. Os caras estão comprando pro Bahia. Vai jogar no Bahia. O Everton Ribeiro não vai pro Manchester City, ele vai jogar no Bahia. Ai, mas o Everton Ribeiro tá velho. Tá, mas o Cauli jogou muito. O Palmeiras não conseguiu tirar do Bahia, não, cara. E o Palmeiras tem grana. Vai lá, tira do Bahia lá. O Bahia comprou quem eles quiseram comprar. Foi atrás, não teve jogador que escolheu. Ah, eu vou pro outro, não vou pro Bahia. O cara foi pro Bahia. É que hoje é muito começo, mas vamos, sei lá, se for a tendência que o City fez na Inglaterra, daqui cinco anos a gente conversa sobre o Bahia. Anota. Em que momento ele vai estar? Talvez não seja campeão, multicampeão, mas assim, sempre brigando ali em cima. O Bragantino tá ali. E o Bragantino não tem nenhum projeto. Se olha, megalomaníaco, o Bahia tem. O Bragantino é doideira. É, então, mas tá ali, né? Tá sempre ali, nos quatro, nos cinco. Tá lá, ninguém fala nada, mas tá ali, sempre brigando na parte de cima. E ninguém fala nada. O Bahia já é outra proporção, porque é uma torcida grande, né? É um clube forte, já foi campeão brasileiro. É outra conversa, cara. O Bahia vem pra se colocar numa posição de protagonista. Pode não conseguir porque é de futebol, mas a tendência é essa. E se colocar numa posição de protagonista gera raiva. E a raiva gera rivalidade. Cara, é isso. Toro, eu gosto muito do Bahia. Torço. Eu torço muito pra ter um time nordestino, do Nordeste. Protagonista, né, cara? Protagonista. Toda região devia ter, cara. Torço. Eu acho que, é que assim, eu sou muito utópico, né? Mas eu acho que o brasileiro podia ser muito mais bem desenhado, distribuído e tal. Mas é complicado, né? Um país continental é complicado de fazer isso. É mesmo investimento, futebol histórico, Globo. Pegava quanto que a Globo injetou dinheiro no futebol carioca, no futebol paulista. É loucura. É outra parada. Por isso que o Santos perdeu muita relevância, muito negócio. Porque assim, você põe assim, os dois polos da Globo. São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são os clubes ali? Quatro do Rio de Janeiro, três de São Paulo. O Santos é fora desse hype, né? O Santos é... Então assim, por que eu vou dar evidência para o Santos se eu sou corintiano? Vou postar o Corinthians, mano. Vou mandar o Corinthians para a tela. Vamos assistir Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Vasco. Não, se você parar para ver, geograficamente falando, eu chutaria que 90% dos títulos, acho que até mais, estão no sul-sudeste. Então. Dá para sair até no 28, sei lá, no 24, é muita coisa. Não sai daqui, velho. É absurdo, é absurdo. Mas assim, o Santos é um case fora do que... É como se fosse um bairrismo, é tipo... É o que é o Galo e o Cruzeiro para Minas, é o que é o Grêmio e Inter para o Rio Grande do Sul, o Santos é para a região dele. Pois, para eu pensar que boa parte dos títulos brasileiros estão no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e uns no Paraná. Dois no Paraná. Dois no Paraná. Sei lá, tem cinco, seis estados que tem quase todos os brasileiros. Dois no Paraná, tem na Bahia também. É, na Bahia. O Bahia também ganhou, tem o tal de 87 do esporte que a gente vai lá, né, conversa e tal, mas enfim, também. Não tem, não tem Santa Catarina, não tem... Centro-Oeste nenhum, Norte nenhum, Norte nenhum. Muito louco, né? Não tem. Para um país que tem mais de 700, quantos times devem ter registrados no Brasil? Ah, tem mais de mil. Futebol, brincando, né? Tem. Muito louco, né? É absurdo, não, é outra coisa. Vamos fazer uma previsão aqui? Vai. Adoro isso. Totalidade. Champions 2024, tá pra quem? Acho que é o City de novo. É mesmo? City e Real Madrid. City e Real Madrid. Mas... Eu acho que o Bayern consegue, eu acho que o Bayern tá no passado muito difícil. Ah, o Harry Kane, né? O Harry Kane chegou com a maldição. Cara, é impressionante, né? Eita, merda, velho. Eu cubro a Bundesliga lá no Goult, né? Não é possível. O Bayern Leverkusen falou, não, deixa a Vomigo, cara. Mano, o cara ganha de 18 que eles têm, é uma coisa assim absurda, gente. Seguidas 11. 11? Não, o Bayern foi campeão na temporada passada sem querer. Mano... Basicamente foi sem querer. O Bayern empata o seu último jogo. O Dortmund precisava ganhar do Mainz em casa. E ele dá uma Dortmundzada. Ele empata com o Mainz e perde o título do Bayern de Munique, velho. Ele é parceiro campeão, o Dortmund. E aí o Harry Kane chega... E é um time da hora demais, o Dortmund. É impressionante, cara. É um time muito legal, velho. Tem um carinha. Tem um videozinho deles comemorando lá o cara que ganhou a Copa da África. Pô, o Flutafone, né? Pô... Muito foda. É um time muito carisma, né? Merece. Mas é um time desgraçado. O Harry Kane merece sofrer. Não, e o Harry Kane fala, não, agora eu vou ser campeão. É impossível, né? Estão no Tottenham, né? Beleza, a culpa é do Tottenham. Agora a culpa é minha. Tipo, o cara tem mais de um gol por partida, é artilheiro disparado da Bundesliga. Tardinho, né? Aí vai pro time que, depois de 11 temporadas... E é bom pro futebol que não seja o Bayern de Munique. Mas você fala, não é possível. Tardinho. E é um cara bom, ele não é ruim, né? Não, ele joga demais. Ele é absurdo, cara. Ele não deve nada pra esse centro avanço de hoje. Tipo, você pega o Haaland e o Harry Kane, bola, jogada, o Harry Kane é melhor. Mas é muito louco, né? Cara, é absurdo, é absurdo. E aí, tipo, são tropeços que times que são líderes, às vezes acontecem. Mas aí o outro não perde, desde maio do ano passado. Ah, essa loucura. Aí tem que mais a gente tem. A gente tem... Arsenal. Na Inglaterra? Na Champions, o que você acha? O Arsenal pode surpreender. Acho que é um time que pode surpreender, mas acho difícil ser campeão. E nunca ganhou também, cara. Difícil, hein, velho? Mas ele deu uma reestruturadinha ali no futebol. Não, é um time muito legal de ver, cara. É um time gostoso de assistir. Se é um time que você gosta de ver futebol da hora, assiste o Arsenal. É da hora. É da hora de ver. Gosto muito de ver o Arsenal, mas o time que eu mais gosto de ver hoje é o Barley-Leverkusen. É que ele tá na Liga Europa, né? Pode crer. Mas ganhou todos os jogos até agora. Todos. Mas, cara, o Leverkusen, você vê os dois laterais, o Grimaldo e o Frimpong. Você fala, cara, que da hora esses caras jogando bola. O Boniface é bom demais. O Florian Wirtz, que é o meia. É um absurdo. O Xhaka tá jogando demais no Barley-Leverkusen, cara. É um time muito legal de ver, mano. Mas o Arsenal também é gostoso de assistir. É que eu tô vendo aqui quem tá na Champions, até pra gente ter. Porque tem os básicos, tem o Napoli. Tem a Inter que pode surpreender também. A Inter pode chegar de novo. Foi finalista na última temporada. Mas é aquele time mais pragmático. Mas sabe o que faz. Sabe sofrer. Tomou três gols na Champions até agora só. Sabe sofrer. Sabe explorar contra-ataques. Sabe mandar no jogo. É um time que se tem a bola sabe o que faz. É um time da hora. Mas não é aquele time de encher os olhos. Mas é um time eficiente. E tem um time muito bom, né, cara? O Lautaro Martins joga muito. Na Inter ele é um absurdo. Na Argentina ele é ruim. Mas na Inter ele é muito fora. Muito fora. Tem um PSV aqui que foi longe. O PSV é um time legalzinho. Mas é difícil, cara. Vocês aí não... Não acho que chega não. E aí chegando no Real e no City. Ah, pra mim... Se não se pegarem antes, pra mim é a final. Ah, na final eu deixei aberto, né? Na final eu deixei aberto. E aí é dois esquemas de jogo meio... Antagônicos até, se é pra ver, né? É. O Ancelotti já vai mais pro improviso. Que é o que eu gosto. Tipo... De jogador tirar uma coisa da cartola. Ele gosta muito de jogador brasileiro. Desse poder de improvisação que o brasileiro tem, né? Ele gosta bastante. Sempre gostou. Isso é histórico dele. Não é de agora. Ele era fãsass do Falcão na Roma. Quando eles jogavam juntos. Quando jogador. E era um baita jogador também. E aí como técnico ele também tem isso, né? Ele tem muito isso no Milan com o Kaká. Aquele 2007 do Milan lá. O Kaká é artilheiro da Champions. Melhor jogador do mundo. Melhor jogador da Champions League. É o Kaká do Antelotti. Em 2022 o Real ganhou, né? Ele pega e fala assim... Tipo, Kaká... Você tá solto. Faz o que você quiser. Os outros correm por você. E aquele gol que ele faz contra o Manchester United. Ele dá cabeçada e faz os dois baterem por outro. Esse é o jogo mais lindo. Esse é um dos gols mais bonitos da nossa. É um gol muito louco. Assim... Cara... Olha o meio campo do cara. Pirlo... Que era um maestro... Tipo... Gattuso. Que era teoricamente o cara que batia. Sidorff e Kaká, velho. Tá louco. E aí, tipo... Ele solta o Kaká... Pra fazer o Chevchenko, né? Tipo, fazer o Chevchenko... E o Inzaghi de nove ali ainda. Esse time era muito bom. Era um time muito legal de ver, velho. Uma saudade desse time. Era muito demais. Era um time muito legal de ver. E era um losango, né? No meio campo. Não era tipo... E o que ele tá fazendo no Real agora? Eu não tenho nove. Rodrigo e Vinícius Júnior juntos, velho. Vocês se invertem aí como nove. De vez em quando eu uso o Rosselló. E, cara... É o Kroos... Ainda jogando o fino da bola com 34 anos. É o Bellingham que virou um 10 na mão do Antielotti. Era um segundo volante, virou um 10. É uma loucura o Bellingham também. É, o Valverde jogando muito. O Camavinga... Ah, a pessoa fala... Latera. Vai o Camavinga. Ah, o Tio Ameni tá jogando aí. Machucou o zagueiro. Bota de zagueiro. E, cara... É um improviso total. E falou... Os caras abraçaram a ideia e estão jogando. Porque o Real Madrid perdeu o Madrid. É um jogador machucado, né? É dois LCA e o Militão machucado, né? O Rudiger e o Alaba se machucaram no joelho. Então, praticamente fora da temporada. E o time rendendo o líder da La Liga. Com o Girona monstruoso ali, dando trabalho pra caramba. Mas ganhou de 4x0 do Girona. Que era a final antecipada da La Liga. E bem pra caramba na Champions também, cara. É um time, cara... É o time do improviso, que eu acho muito da hora. Mas o City é complicado, cara. Pô, é que... Posso falar pra você? É que você gosta de futebol alemão, né? Eu gosto de futebol, qualquer futebol. Boa, perfeito. Eu tinha um problema muito grande com o Bayern. É. Que eu não gostava do futebol do Bayern. Mas que época você tá falando? Quando jogou contra o PSG. Na temporada que ganhou do PSG, lá no Superagosto, lembra? Sei, sei, sei. Eu achava um futebol muito pragmático. É o do Hans Flick ali. E me incomodava muito, assim. Porque era um futebol... Mas é o time que... É o da final com o PSG? Isso. É o time que meteu 8 no Barça, velho. É, e aquele futebol me incomodava. Que tava com... Acho que o Coutinho tava naquele time. O Coutinho era reserva. É. Aquela temporada começa com o Niko Kovac técnico. Que era... Tipo, era uma aposta do Bayern. Aí o Coutinho chega. Ele é titular do time. Só que o Bayern tava na sétima posição da Bundesliga. E aí o Niko Kovac é mandado embora. Naquela época, o Thomas Miller tava cotado pra ir embora. Porque, tipo, ele não jogava. O Kovac não botava o cara nem a pau. Que é um dos maiores ídolos da história do clube. O Hansi Flick, que era auxiliar, assume. Tira o Coutinho. Mete o Thomas Miller de segundo atacante. Fala, tá, joga. Aí solta o time. E aí o Gnabry faz a temporada da vida dele. Porque ele só jogou bola ali. O Gnabry, né? E o Lewandowski. Pau. Gol. Cinquenta gols na temporada. Dá, dá. Fazendo gol pra cacete. E o Bayern começa a... Doutrinar. E ele começa a passar o carro em todo mundo, cara. E era aquele futebol muito pragmático. Mas aquela final foi horrorosa. Ah, foi. E o Mbappé perdeu aquele gol que o Neymar deu pra carinho na cara do gol também. É só uma saudade. Esse dia eu também torci muito ali pra eles ganharem. Não, era o Ney Day. Aquele momento foi o melhor momento do Neymar que um torcedor brasileiro. Tipo, todo mundo... Ah, o Neymar jogou. Foto com a caixinha da JBL. Jogando demais, cara. Aquele super agosto do Neymar foi absurdo, cara. Absurdo. E aí eu lembro que eu sofro muito com esse futebol pragmático. Que é o futebol do Manchester City, que é um futebol muito pragmático. Sim. É um futebol... Posicional, eu acho que você é muito do improviso também. Putz, exato. E aí eu me sofro. Apesar de gostar do Haaland, apesar de gostar do De Bruyne, apesar de gostar do... Pô, o Guardiola é maravilhoso. Não, ele é o maior técnico que tem, cara. Dá pra ouvir uma hora o Guardiola falando. É incrível. Mas eu sou mais clope do que o Guardiola. É, então... Me dá uma tristeza ver um jogo do City. É tipo ver um jogo do Diniz. Sim. Que eu falo, gente, pelo amor de Deus. O Diniz é mais pro caos. É. É, mas essa coisa de passe de bola. Sim. É que o do Diniz é aquela porra do passa-bola na frente do goleiro que me dá um desespero. Não, mas o caos do Diniz é muito legal de ver. Porque, tipo, às vezes você tá assistindo Fluminense. Tá aquele joguinho. Daqui a pouco o Marcelo tá na ponta direita, armando. Aí você fala, esse é o caos. Que ele bota um monte de jogador perto um do outro. Aí é constância, troca de passes. Mas o Diniz é muito pro funcional também do que do posicional. É que você entra na parte de tática, às vezes é meio chato. Mas eu vou te dar um exemplo. Palmeiras. O que que é mais legal? O Palmeiras trocando passes ou quando o Dudu catar a bola na lateral e, tipo, ele sai driblando o Veiga, pimba. É isso, é um improviso. É isso que você gosta de ver. Entendeu? Quando o Hendrick... O improviso lindo, o Hendrick, contra o Botafogo. A bola vem, o domínio ideal era o Hendrick. Matar a bola, olhar pro gol e bater. Ele dá uma ajoelhada, joga a bola no próprio pé, bate e faz o gol. Lindo. É um improviso. É isso que, tipo, é isso que me faz ter magia pelo jogo. Pô, lembra quando o Abel, cada jogador tinha duas funções no time? E o time mudava o esquema tático no meio do jogo? Você falava, pô, esse maluco tava aqui, por que que ele tá aqui? E ficava... Pô, isso era lindo de ver. Isso é muito legal, é um improviso, mas é treinado. É. Não é que o improviso simplesmente faz aí o que tá... Não. Não, sim, sim. Ele acha na cartola aquele momento, mas é treinado as variações. É, mas você entendeu minha brisa com o Real? Porque, assim, eu vejo uma estratégia e falo assim, pô, esses caras vão atropelar nessa Champions. Mas é meio chato de ver, me falta um... Você vai ter um improviso de alguns caras, tipo o De Bruyne, que ele vai achar um passe que você... Você não vai entender. Do Bernardo Silva, que são os caras do improviso. O Haaland não é do improviso. O Haaland é uma máquina. Mas é uma máquina de fazer gols que... E é tipo assim, gente, entenda. O craque não é só o cara que resolve dar drible. O craque é o cara que acha coisas... Você não imagina. Tipo, pro Haaland fazer 50 gols por temporada, ele tem que ser um gênio do posicionamento. Ele tá no lugar certo, é treino. É o cara, tipo, é acima da curva. E você vê que ele não dá um passo a mais pro lado. Não. Tipo, ele tá no lugar certo. Tipo, esse jogo... Aí quando ele não faz gols, o cara fala, ah, é ruim. Tá louco. Pô, meu irmão, ele fez 50 na temporada. 55, vai. Esse cara é tão louco. Na temporada passada. Sabe o que é isso? Tipo, é um absurdo, mano. O cara é uma máquina mesmo de fazer gols, velho. E pra ele ser essa máquina, ele tem que ser muito acima dos outros. Porque ninguém consegue ser. Não, ele é um monstro. É um absurdo, velho. É um monstro. É o tal do craque sem agilidade. Ele não vai pedalar e fazer o gol. Mas bate na madeira dele aí, vai, tromba com ele. Você vê o que acontece com você. E você acha numa possível final Real e City? Eu acho que o Real leva. Pelo improviso. Mas, cara, é difícil você prever. Porque vai pra muito do que eu gosto. Mas é muito possível o Guardiola amarrar o jogo totalmente e fechar o Real Madrid sem conseguir criar nada. E, tipo, de controle, de jogador, o Guardiola é o principal. E o homem sabe fazer isso. Dá uma raiva. Cara, ele bota o Rodri lá. E o Rodri é um craque. O Rodri joga demais. Ele bota o Rodri pra ser o cara da finalização. Que ele fez o gol do título da última Champions. E o Rodri vai lá e faz, mano. E treina. Então, assim, pro cara ser o posicional, ele tem que treinar muito. E os jogadores entenderem tudo. Nem todo mundo entende o trabalhar com o Guardiola. Tem cara que bate e sai. Porque não consegue se adequar naquele meio ali, cara. E o Guardiola consegue. Pô, ele pega o John Stones, que é um zagueiro, transforma no meio campista. E o cara joga. Então, assim, isso é tirar a coelha da cartola. E ele faz muito isso. Mas é um jogo, um estilo de jogo que a gente tem mais restrição a aceitar. E também é uma coisa, assim, o brasileiro adora copiar os outros, né? Ai, o que que tá certo hoje? O Guardiola. Todo mundo quer ser o Guardiola aqui. Todo mundo quer fazer a mesma coisa do Guardiola. Ai, é assim. Porque ele joga assim. É posicional. Cadê sua função. Ai, todo mundo. É 4-3-3 do Guardiola. Todo mundo faz isso. E isso me incomoda. Ai, tem que jogar no 4-3-3. Por que tem que jogar no 4-3-3? Seus jogadores se adequam. É isso ou vocês estão fazendo isso? Porque o Guardiola faz lá no City. Então, todo mundo quer copiar. Você vê que tem uma época que era todo mundo 4-3-3. Aí vai variar. Aí veio o Jorge Jesus. Mota um 4-4-2. Losango da Copa de 94 Brasil. E regaça com o Flamengo em 2019. Ele fez aquilo lá. Ai, nossa. Ele revolucionou. Não, meu irmão. Ele copiou o Parreira de 94. Losango no meio de campo. Dois atacantes flutuando pra fazer gol. E funcionou. Então, você não precisa ter restrição de que... Ai, o Guardiola faz isso. Vou copiar o Guardiola. Não. Entende o seu jogo. O Dorival com o Flamengo do Pedro e do Gabigol. Ele entendeu que os dois podiam jogar juntos. E foi o único técnico que fez os dois jogarem juntos. E funcionou. Foi campeão da Libertadores. Esse é muito louco. E foi o único técnico que fez os dois jogarem juntos. Jogaram juntos bem, né? Ah, é. Perdeu o Bruno Henrique. Acabou se machucando. Mas ele encontrou ali uma maneira dos dois jogarem juntos. E funcionaram muito bem juntos. Ninguém mais conseguiu. O Tite não consegue. O Gabigol é reserva do Pedro. E não consegue. Porque o Tite gosta de um 4-3-3. Mas funciona. Do Tite funciona. Mas esse é o ponto. Ficar preso a esse sistema de jogo que tem que jogar só nesse. Porque é o Guardiola que faz. E os caras não admite. Mas é. É isso. É muito irônico, né? Que o Gabigol é reserva. Do Tite. O Maru César falou sobre isso. Ele falou, cara, ele é um reserva. É isso. É um cara, é um reserva que entra, faz os gols dele. Mas ele é um reserva. Mas o Gabigol não dá sorte com o Tite, né? O Tite não vai jogar num 4-4-2 porque ele não gosta. Ele gosta de flanco. Ele gosta de jogador de ponta. Ele gosta disso. Por falar em Tite, mano. A gente falou aqui de alguns técnicos. A gente falou com muito carinho do Ancelotti. Com muito carinho do Guardiola. Klopp. Temos vários técnicos aqui. Por que a gente não vê? A gente teve, antes do Tite chegar para o Flamengo, teve aquela especulação do... Para onde o Tite vai? O Corinthians tentou várias vezes e não conseguiu. E dessa coisa de vai para a Europa, ele queria um time grande, queria um time... Para ir para a Europa, ele tinha que ganhar a Copa, velho. Então, por que a gente não tem mais técnico brasileiro indo para a Europa? Mas não é uma constância. É muito difícil. A gente tem o Felipão e o Luxemburgo ali naquele período ali. Portugal, o Felipão, o Chelsea, o Luxemburgo no Real Madrid, mas você não... Geralmente você não vê. É muito difícil. Tem a primeira que acho que é a barreira da língua. É muito mais fácil um cara que fala espanhol chegar lá e conseguir. Hoje a gente até vê bastante técnicos portugueses trabalhando na Inglaterra. Geralmente a gente vê. Mas eu acho que a barreira da língua sempre pegou muito e a cultura do futebol brasileiro. A gente tem muito técnico paternalista aqui. Que não é uma tendência europeia. É, o Felipão se ferrou no Chelsea nessa daí, né? Ele brigou com o Drogba, que era o principal jogador do time, cara. É, o Luxemburgo chegou lá e tentou ser para a visão do Zidane, mano. Não, não vai beber vinho, não. Queimou. Tipo, não dá. É difícil. E os caras falaram para ele. Mister, né? O Luxemburgo não faz isso aqui, cara. Os caras gostam de depois de jantar beber o vinhozinho deles, não sei o quê. Quis cortar. Ele quis crescer como ele cresceu no Brasil. Não funciona. Mas eu acho que, primeiro, o estilo de trabalho é muito diferente. O argentino é mais parecido com o europeu nessa parte. Você vê muito técnico argentino trabalhando lá. O Pochettino mesmo, que eu acho um técnico bem limitado, está lá. Está no Chelsea. Mas aqui eu acho que é muito dessa coisa de paizão. Muita coisa de paizão. Aqui é normal. O jogador brasileiro tem essa característica de gostar de um técnico que abraça você, que conversa, que fala, que é seu paizão mesmo. É o Renato Gaúcho, né? É o professor, né? Tipo, professor. Chama de professor, cara. Tipo, é o cara que está ensinando você. Então, eu acho que esse é o principal impeditivo de ter brasileiros treinando na Europa. Porque, num caso, aqui tem concentração. Lá não tem. Lá o cara catucar uma hora antes do jogo, ele vai para o estádio. Duas horas antes do jogo. Essa é a concentração do cara. Aqui não. Vamos, todo mundo dormir no mesmo hotel para se concentrar para o jogo. Santos e Mirassol. Tipo, entendeu? É complicado. É cultura muito diferente. Mas também acho que o Brasil, como gosta de copiar, ele abre muito mão do que a gente mesmo já construiu. O Brasil deixou de criar a meia ofensivo. Deixou. Por quê? Porque não vende. Porque a Europa não quer tanto esse meia ofensivo. Hoje quer, né? Hoje já tem. O De Bruyne é um meia ofensivo. Mas assim, a Europa não compra. O que a gente precisa? Formar ponta. Aí você olha para a seleção, o que tem ponta? É Rodrigo Vinicius Júnior. É Antony. É uma porrada de ponta. Martinelli. Tem 10? O 10 é sofrido para achar um. E, cara, qual que é o maior jogador expoente da 10 da história do futebol? É o Pelé. Qual que é a função dele? Ponta de lança, que é uma função brasileira. Ponta de lança, camisa 10 clássico, meia atacante. É essa função que o Brasil historicamente sempre criou. Zico, Pelé, Rivelino, Ademir. Cada um na sua característica. Uns mais de criação, outros mais de finalização. Mas todos meias clássicos. E o Bebeto mesmo. O Bebeto era um segundo atacante. Não era centroavante. Hoje o Bebeto não teria função no campo. No Brasil. Onde você vai botar o Bebeto? Aqui, hoje. Onde você vai jogar? O Rivaldo. O Rivaldo, teoricamente, seria um meia. Mas ele era o segundo atacante. Na Copa de 2002, ele foi o segundo atacante. Ele não foi meio ofensivo. O meio ofensivo foi o Ronaldinho. Onde você vai encaixar esses caras hoje? Não dá. Porque o sistema de jogo... Entendeu? É muito difícil, cara. Porque o Brasil abriu mão da sua própria história para querer copiar europeu. Mas você acha que a falta de... Porque assim, a gente passou uma crise. Acho que a gente ainda passa por essa crise. De falta de técnico brasileiro. Você parar para ver assim. Saiu um técnico do seu time. Vamos consultar um português aí. Mas você está maluco. Está na moda, né? É um desespero. Mas é porque o Abel deu muito certo e o Jorge Jesus também. Sim, mas é um desespero. Você fala assim, quem está no mercado? Você fala, meu Deus do céu, fodeu. Toda vez que sai um técnico do Palmeiras, você fala assim, pelo amor de Deus, que não seja o Luxemburgo ou o Filipão. Sim. Porque parece que é sempre a carta que volta. Sim. Um Cuca, um Mano Menezes. O Cuca ainda é bom. Para o Mano do Cuca foi o que aconteceu. É. Sabe, tipo, é sempre os mesmos cinco, seis, sei lá, não sei como não trazem um leão, sabe? Vão, vão... O leão não voltou porque ele não quis. É. O Santos tentou. Loucura, sabe? É sempre os mesmos caras. Sim. Você acha que talvez essa crise que a gente tem também é por uma falta da gente não formar técnicos, não formar um estilo de futebol brasileiro, cara? Na verdade, eu acho que falta dos próprios treinadores de encontrar a sua própria identidade. Isso vem do muito futebol europeu e brasileiro. De querer muito copiar o que dá certo. Ah, e na Champions League o que dá certo? Meu irmão, você está jogando a terceira divisão de Alagoas. Não adianta você copiar o Guardiola. Cria um jeito de você ter o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio jeito de jogar. Ah, eu gosto mais de defesa, que é o Carilli, por exemplo. Gosta mais de defesa. É uma tendência de jogo. É válida. Entendeu? Mas é aquela coisa. A gente tem muito essa coisa de querer copiar o Guardiola porque ele é o cara do momento. Só que tem, tipo, o Klopp, que é o Ganger Pressing, que é outro tipo de jogo, que é muito bom também de ver. O do Ancelotti, que é muito do improviso e tal, né? De entender, lógico, tática e tal. Mas tem muito desse poder de improvisação. Por que que só quer copiar o cara? Um cara? Por que que só quer fazer o dele? Você pode, obviamente, você ter aspirações e inspirações nos caras, mas criar o seu próprio modelo, criar o seu próprio jeito de jogo. O Diniz, pelo menos, ele tenta. É o jeito dele. Sim. O caos é o dele. Ele gosta daquilo, da formação de ser humano. Tem muito essa conversa aí do John Kennedy, está muito falado aí. Quantos John Kennedy tem por aí? Realmente, o cara com 16, 17 anos, ele tem a obrigação de sustentar a própria casa. Põe isso na cabeça de um jovem de 17 anos. É muito difícil, cara, viver com essa pressão na cabeça. É dinheiro chegando, mas você tem que ter tudo sobre controle. O dinheiro chegando, o sustento da sua casa, um monte de gente encostando em você, porque, afinal, você está em evidência. E ainda, além de tudo, casar tudo isso e jogar bem em campo, treinar, performar, tudo isso tem que pesar. Eu fico pensando no mundo que o Luan, ao invés de ir para o Corinthians, foi para um São Paulo para jogar com o Diniz, ou para um Fluminense para ficar com o Diniz. O Luan Guilherme? O Luan, rei da América. É, ele teve uma oferta da Sampdoria que ele não quis ir na época, né? Foi a única que veio. Por quê? Porque ele já era velho, 24 anos é velho, a Europa não quer mais esses caras velhos. Mas vê se ele com o Diniz, se o Diniz não recuperava ele. Cara, é aquela coisa, né? Não acho que o Diniz recupera todo mundo também, e tem problemas. O Tietê foi um problema aí, por exemplo. Mas eu acho que era uma chance, né? De entender o cara e tal. Mas é assim, a vida é feita de escolhas. O Renato também é muito bom nisso, e ele não conseguiu nessa volta aí do Grêmio, né? Na própria saída do Grêmio, ele já era o Renato. Já era problema, né? Já era problema. Então, assim, é muito... E aí é um caminho, é muito fácil o jogador responsabilizar terceiros. E isso acontece muito. Ah, é o empresário. Não, meu irmão, é você. Você que escolhe. O empresário te mostra negócios, você escolhe. Então, é muito fácil o jogador escorar isso. Eu entendo que tem toda essa coisa de pressão, de entender se é muito novo, se você sustenta a sua casa, é muito dinheiro entrando e tal. Mas você não é uma pessoa que não tem consciência das faculdades mentais. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, o Luan escolheu. Escolheu a Sborna, escolheu as escolhas que foram feitas por ele, foram responsabilidade dele. É muito fácil falar a vida é difícil e tal. Mas a vida é difícil para N pessoas, né? Você está... A gente está falando no campo esportivo, mas a vida em si, cada um é de um jeito. Tem gente que é muito mais tendenciosa à tristeza, tem muito mais que à alegria e assim que é a vida. Mas não dá para a gente ficar se escorando em terceiros o tempo inteiro achando que a culpa é sempre do outro, não nossa, né? E escolheu o motel errado também, né? Escolheu o motel. Na verdade, qualquer motel que ele tivesse escolhido, ele seria pego. Qualquer um. Ó, última perguntinha aqui antes da nossa rápidas e curtas. Tá. Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Nós bicampeões dos Jogos Olímpicos, aí na sequência estamos fora das próximas Olimpíadas. O Mundial Sub-20 foi eliminado pela poderosa seleção de Israel. É Ramon Menezes, né? É fera. O Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Estamos no sexto lugar das eliminatórias no momento que é com um técnico novo chegando na seleção, mas ainda sem muito prognóstico do que fazer. Não tem mais bobo no futebol ou a seleção brasileira está passando por uma crise? A seleção que é boba, né? Eu acho que não. Acho que o futebol globalizou. Tem muito mais condições aí de desenvolvimento para vários lugares, inclusive Israel e tal. Mas é muito do trabalho mal feito da CBF. E, cara, toda vez que eu falo mal de CBF eu estou fechando portas, tá? Eu sou dos influenciadores que a CBF não convida para ir nas coisas, né? Então, para mim está show. Prefiro manter essa linha. CBF faz um trabalho horroroso, muito ruim. Não é só o Edinaldo Rodrigues, não só ele, o Edinaldo Pereira é igualzinho a ele, mas não é só o Edinaldo Rodrigues, é histórico. O Brasil ganha apesar da CBF. A CBF é horrorosa, cara. É horrorosa em todos os seus níveis, assim, é um trabalho muito mal feito. Mas ela sempre foi horrorosa ou você acha que ela ficou horrorosa Não, eu acho que tem momentos que se acerta, mas fala um presidente da CBF que não teve problemas. Ah, não, esquece. Não, você pega Ricardo Teixeira, Marco Paulo Del Nero... Você não precisa ver aquele documentário da Netflix? Nossa. Então, assim... Explica muita coisa. É complicado, né? E, assim... É apesar, né? É apesar. Consegue, mas apesar de tudo desse grande mar de cocô envolvendo a CBF. E aquelas coisas, a CBF não valoriza o próprio produto, a CBF não apoia os campeonatos que ela tem, né? Cara, a CBF tinha que fazer um trabalho, assim, de base, formar jogadores, a nossa história é essa, por que a gente não tem mais esses jogadores? E não é você comandar os clubes, é você ter parcerias com os clubes, entender, olha, gente, a gente precisa formar a camisa 10, a gente não forma mais e é valorizar a própria história. Mas a CBF basicamente é o balcão de negócios que vende a seleção brasileira pelos amistosos e ganha muito dinheiro, e ganha muito dinheiro. Mas, assim, não tem um aprimoramento de gramado. Ó, gente, a gente tem 5 gramados aprovados aqui que para condições do melhor espetáculo possível. Como que a gente faz isso? Então, parcerias. Ah, isso aqui, não é que você vai pagar tudo, mas você vai estar em parcerias, você está em, né, em acordo com os clubes, porque você tem uma padronização de gramado, você tem uma padronização de espetáculo, né? A CBF não sabia vender o próprio campeonato para o mundo, cara. Não sabia vender. Porra, mano. Então, assim, o campo, ele só é reflexo do que acontece fora dele. Algumas vezes, o campo é tão bom que ele consegue maquiar o que acontece fora dele. Mas, outras vezes, não. E o Ramon, ele foi mal no Vasco, ele foi mal no CSA, ele foi mal no Vitória. Ele ganhou de prêmio seleção brasileira de base e seleção brasileira olímpica. E, eu assisti, todos os jogos, o Ramon escalou um time covarde, independente de quem era o adversário. Todos os jogos. O que tem de seleção brasileira nisso, cara? Nada. Nada, nada. O Brasil jogando contra a Venezuela e contra a Bolívia com medo de tomar gol. Desde o primeiro minuto. Loucura. Desde o primeiro minuto. Cara, com todo respeito. E olha a geração que o moleque tá na mão. O cara tá na mão. Então, assim, a última vez que o Brasil ficou fora de Olimpíadas foi com a geração Robinho, Diego e Kaká. Que levou nas coxas o pré-olímpico, era aquela coisa, ela brincou demais e deixou de fazer. Cara, o cara tinha o Hendrick e o John Kennedy de dupla de ataque. Ele tirava o Hendrick do time no 0x0. Tirava o John Kennedy, deixava de reserva pra fazer, botar volante, pra botar cara pra defender. Mano, você tá no Brasil, cara. Você não é técnico do Vietnã. Entendeu? Então, assim, é um cara que não conhece, foi um grande jogador, hein? É um cara que não conhece o que ele tá comandando, que não valoriza o que ele comanda. E aí, com todo respeito ao Ramon, ele não tinha capacidade pra ter esse cargo agora. Poderia ter no futuro. Mas o principal erro é de quem comanda, de quem traz. Ah, mas é o mesmo os caras que botaram o Dunga pra ser técnico da seleção brasileira. O Dunga ainda funcionou. A segunda passagem é ruim. A primeira é que ele foi eliminado, mas com os erros dele e tal, aquela Neymar e Ganso que a gente não entende até hoje e tal, né? Deixou o Adriano, o Ronaldinho de fora. Levou a galera dele, mas ganhou tudo. Ganhou tudo até a Copa do Mundo. Ele ganhou tudo. Tudo que ele disputou, ele ganhou. Ganhou a Copa da Colaboração, ganhou a Copa América, né? Ganhou bem da Argentina com um time bem inferior tecnicamente, mas ganhou. Chegou na Copa no melhor jogo do Brasil. O Brasil perdeu pra Holanda, né? Jogou muito aquele jogo. Mas é aquela coisa, escolhas, né? Quando você olhava pro banco você tinha o Júlio Batista. Grafite. Que os caras eram ruins, mas você não convidava pra colocar. Tinha o Cleberson que foi pra Copa do Mundo que tava com o braço quebrado. Você tá comigo, você quebrou o braço por mim. Foi pra Copa, reserva do Flamengo. E você tinha fora da Copa Neymar, Ganso. Você lembra essa seleção que era toda quebrada? Você lembra? Cacá foi pro lado da Pubs. Quando o Elano machucou, acabou. O Elano machucou, é. Era o melhor jogador do Brasil. Era o Elano. O Elano machucou, acabou. Porque ele não confiava nos caras. Ele botou o Daniel Alves de meia. Ou seja, ele tinha meia convocado que ele não confiava pra botar em campo. Porque não tinha ninguém que fazia a função do Elano. Muito louco. Então, ele tinha talento pra caramba. E pensa, era um Neymar e o Ganso que ninguém fora conhecia. Então, tudo que eles fizessem, os caras não iam saber marcar. E era o auge do Ganso. Não, então, os caras não saberiam marcar os dois. Porque eles não sabiam como eles jogavam. Eles jogavam pro Brasil. O brasileiro sabia. Tanto que foi campanha, lembra? Faça como o Dunga, não use craque. Tipo, tinha vários coisas. Tinha vários, você não lembra disso? Era bom demais, eu lembro. Isso era muito bom. Nossa, era desesperado. Eu lembro o desespero do dia dessa... O povo esperando. E ele levou o Robinho, né? O dia dessa convocação era desesperadora. Levou o Cacá. O Cacá só faltou ir com a armadura do Robocop. É, ele tava com problema no pubis, né? Não, você viu o Cacá jogando no freio de mão, velho. Não conseguia. De primeira, velho. Tá difícil. Nossa, mané. Não que ele não deveria ir pra Copa, porque ele era um cara importante, mas assim... Por quebrado. O Milan, ele não chamou. O Marcelo voando no Real Madrid não chamou, porque ele não gostava do Marcelo. Nossa, louco. Aí ele leva quem? O Michel Bastos, que era meia-direita, que ele podia usar na meia, inclusive, que era meia-direita no Lyon, jogando pra caramba de lateral esquerdo. Não. Aí quando machuca o Elano, em vez dele botar... Bom, o Gilberto agora vai pra lateral, bota o Michel na meia, não. Ele deixa o Michel lá e bota o Daniel Alves de meia. É, porque você para ver a crise da seleção, tem essa daí, 2010. É esse desastre de convocação. Pra mim foi a Copa perdida que o Brasil teve. Não. Mesmo contando 2006 com aquela seleção que o Brasil tinha. Aí vamos lá. 2006, a gente lembra que 2006 vai dar baguncinha, não tinha como. Ali os caras vieram, foram por outro motivo. Beleza. 2006 a gente tem de 2010, faz um sentido. 2014 é Felipão. Sim. Não fazia... Família Escolar em 2.0. Loucura também. Loucura ali. O Felipão abriu mão do Diego Costa, lembra? Porque ele tinha o Jô. Nossa. Não, eu tenho o Jô, não preciso do Diego Costa. E o Diego Costa voando lá na Espanha, vai pra Espanha, vai. Com a chance, jogou a Copa. Ele fez uma Copa até razoavelmente bem, mas que a Espanha tava muito mal. Não, e um psicológico fodido daquele time. Sim. Completamente... Pesado. Não, qualquer jogo era pesado. O choro foi o primeiro momento que o senhor falou assim, porra, mano. Não, contra o Chile, né? É, nos pênaltis. O Chile era tipo o saco de pancada do Brasil nas Copas, né? Tá com problema, chama o Chile, que era o Galvão falar. Somos filha, Dan. E o Brasil, fazia o pau no Chile, né? Naquela ali, era melhor ter perdido pro Chile. E a gente tomou o 7x1. Sim. E eu lembro que o papo depois do 7x1, você também acompanhou todos os papos, né? Se o Neymar estivesse em campo, o Brasil não tomava 7 nem a pau. Não. Mas não, por quê? Porque ele criava medo no adversário. Você tira o Neymar e bota o Bernar, meu irmão. Esquece. Já era. Aí os caras vai. Eu acho que a Alemanha vim seria de qualquer jeito, porque era um time melhor, mais bem treinado, e que se desenvolvia melhor. Mas não seria 7 nem a pau. Então, e aí a gente entra no pós-7x1 e entra com esse papo do precisa mudar alguma coisa no futebol brasileiro. E estamos falando da renovação da Alemanha, da renovação da Espanha. Que também não se provou nada. Problema nenhum. É só um momento ali, geracional. E a gente batemos 2018 e batemos 2022... Com teta. E o Tite ainda inspirava um pouquinho de confiança, né? Sim. E aí, mano? Cara, o Tite é complicado, porque assim, é um baita técnico. Ele levou o sarrafo muito da seleção brasileira, porque assim, parecia que a eliminatória era muito fácil, e não é. Mas parecia que é muito fácil, porque o Brasil ganhou de todo mundo a eliminatória. A Argentina fugiu do último jogo de eliminatória para não quebrar a sequência de vitórias que a Argentina tinha, porque a gente já tinha medo de quebrar a sequência de vitórias justamente no jogo contra o Brasil, que foi aquele jogo da Arena Corinthians que foi pausado por causa do negócio de Covid lá, né? Então, teve isso. ele levou o sarrafo, porém, eu acho que algumas escolhas dele acabaram prejudicando o trabalho. A última, a gente fala, ah, é o Daniel Alves. Tá. Só que aí, mostra o negócio aqui. Ele leva o Daniel Alves para a Copa sem jogar, sem time, só por treinar, porque ele é bom de ambiente. Mas, irmão, se ele é bom de ambiente, leva ele para ser parte da comissão técnica. Como jogador, ele não confiou no Daniel Alves para escalar quando precisou. quando o Danilo machucou, ele botou o Militão de lateral direito. Entendeu? Então, assim, esse tipo de escolha acaba pesando no contexto final de Copa. Nem acho que a Copa foi perdida para a Croácia por causa dele e tal. Acho que ali é circunstancial, é do jogo e tal. Mas escolhas são complicadas. Em 18, eu acho que a grande falha foi bancar o Coutinho no lugar do Renato Augusto. O time funcionava muito bem com o Renato Augusto titular. Era um time organizado, um time que, tipo, são jogadores de... Ele que faz o gol da Bélgica, não é? Ah, não, é que ele erra. Ele faz o gol, mas ele erra o outro. Nossa! Lembra dessa bola? Ele faz o gol, mas ele erra o outro. Ele fez o gol. Puta, cara! Essa também foi sofrida. Foi o grande jogo do Brasil na Copa. Essa foi sofrida. Foi o que perdeu para a Bélgica. O Brasil arrebentou a Bélgica no segundo tempo lá. O primeiro tempo foi aquelas falhas, né? É. Mas arrebentou. Mas, assim, o Renato Augusto era o cara que fazia a seleção funcionar. O Coutinho... Até podia. Mas, assim, o Coutinho era o cara que batia a cabeça com o Neymar. Cara, seria muito mais interessante. Pô, o Neymar não está bem fisicamente? Vamos segurar ele um pouco? Não vamos soltar ele desde o começo? Porque ele não está bem. O Neymar chega machucado para a Copa, lembra? Ele se recupera daquela lesão no metatárcio lá e vai para a Copa. E aí, pô, beleza. Vamos segurar o Neymar. A gente solta o Coutinho do lado esquerdo, o Renato Augusto no meio. No segundo tempo, a gente põe o Neymar em campo. Beleza. Mas, e culhão para tirar? O principal jogador. É o principal, né? Ou o que seja. O Coutinho é banco aqui. O Renato Augusto é meu titular. Ele quis muito ouvir quem estava fora. Né? Nem em 18. E em 22, ele não quis ouvir ninguém. E o Daniel Alves? Ah, é o lateral direito reserva. Mano, cara, tinha o Wanderson que jogava no Grêmio, que estava voando na França. Não chamou. Lateral esquerda era um problema. em 22. Pô, cara, levou o Alexandro e tal? Beleza. Mas, pô, o Caio Henrique estava voando fora também lá no Mônaco, da rede de assistência na temporada. Nem chamado para teste o cara foi. Sabe? Testa o cara, o cara não vai bem? Ok, mas testa. E ele não fez isso. Eu fiz vários vídeos antes, né? Falei, cara, pode ser. Eu acreditava muito que o Brasil poderia ganhar a Copa. Porque é um time bom, velho. Sim, não. É um time bom que estava acertado. 2018 e 2022, olhando... Chega bem para as duas Copas. O Brasil mete 3x0 na Croácia. É. Um jogo antes da Croácia. Foi para a final da Copa de 18. O Brasil mete 3x0 na Croácia, mas com o Neymar no banco e arrebentando a Croácia antes da Copa. Não, você lembra de olhar os nomes escalados e falar assim, pô... É um time bom. No papel funciona. Lógico, lógico. Só que parece que não... Parece que a gente tem uma magia que não... A magia das quartas de final. É impressionante. O Brasil perde muito em quartas de final. É impressionante. Você pega histórico, aí o Brasil geralmente esbarra em quartas. Ó, vamos lá. De cabeça isso é complicado. 30, 34, 38, eu não vou contar. Mas 38, só um detalhe. O Brasil vai para a semi e o técnico do Brasil, que tinha o artilheiro da Copa, que era o Leônidas, ele resolve deixar o Leônidas no banco. O Brasil perde a semi para a Itália. E a Itália é campeã. Aí vamos para 50. O Brasil faz a final com o Uruguai, o Maracanazo. 54. Quarta de final. 58, campeão. 62, campeão. 66, primeira fase. Que é aquela coisa toda o Pelém Garrincha, 47 convocados, etc. 70, campeão. 74, acho que é quarto lugar. Quarto lugar. 78, terceiro. 82, quartas. Que era o quadrangular. O Brasil ficou na quinta posição, mas era o segundo quadrangular, era como se fosse quartas de final. Foi do jogo da Itália, né? 82. Jogaço. 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 Ai, mas não corria, né? Os caras não corriam. Não, você está maluco. O gol do Júnior é maravilhoso a tabela, mas enfim, do Sócrates também. 86, quartas. 90, oitavas. 94, campeão. 98, vice. 2002, campeão. 2006, 2010, 2014, 2018, quartas. 2014 e... Né, semi. Minto. A melhor colocação do Brasil desde o Penta é o quarto lugar da Copa de 2014, que é o 7x1 e o 3x0 da Holanda. É a melhor colocação do Brasil em Copas. É o melhor desempenho? Não. Porque aí você tem 6 barras em 82, que o desempenho é bom e acaba eliminado. 86, o desempenho é bom e acaba eliminado. 90, vai mal. 98, chega na final, mas faz uma boa Copa, é que chegou na final e acho que a França era melhor mesmo. 2006, é aquela bagunça. 2010, tinha um time com muito potencial, mas foi muito mal convocado, porque era a família Dunga. 2014, tinha muito talento, porém era o... O emocional mais abalado. Abalado de todos os tempos. 2018, uma seleção boa, mas que não tinha a qualidade da seleção da última. 2022, a seleção tinha mais nomes melhores para ter uma divisão de protagonismo com o Neymar. O Neymar, ele pegou uma geração, ele pegou uma troca de geração, ele pega a final do Ronaldo e ele pega uma geração toda, que deveria ter Ganso, Pato, e não tem, esses caras não acontecem. Mas pessoal, a gente tem um... Eu vi uma crítica dessas, que eu acho boa. Você já parou para reparar que ele tem um problema muito grande da seleção, que a gente não está tendo mais a passagem de bastão? Não tem. O Neymar ficou sozinho, basicamente. Ronaldo, ele jogou com o Romário? Jogou com o Romário, com o Bebeto. Então, de 94, ele pegou para 98? Dunga, Dunga, ele pegou tudo ali. Agora, se você pegar do Ronaldo para Rivaldo, Ronaldinho, daí vamos pegar a Kaká, pegou o Robinho. A geração do Ronaldo, ela pegou essa aí do Tetra. É. Levou até o Penta. Ali tem o Ronaldo com 25, o Rivaldo com 30, o Ronaldinho com 22. É. Agora, vamos olhar para 2010. Que deveria ser o final da geração Ronaldinho. Ronaldinho já tem 30 anos ali. Não tem ninguém ali. Não, tem o Kaká. É, o Kaká só. Tem o Kaká e o Robinho, vai. Tem, mas assim, chega em 2014, não tem mais Kaká e não tem mais Robinho. O Robinho era novo, ele tinha 30 anos. Não tem Ronaldinho, não tem Adriano. Sim, o Adriano, ó. 2014, o Adriano tinha 32. Super normal de ir para a Copa. O Kaká tinha 32. Já não foi para a Copa. O Robinho tinha 30. O Ronaldinho seria o mais velho, o 34. Que, teoricamente, seria a geração que passaria o bastão para a geração do Neymar. Só que o Neymar, ele chega para a Copa de... Ele passa a ser convocado no primeiro jogo, que é o Mano Menezes, depois da Copa de 2010. Ele, desde ali, ele é o principal jogador da seleção. Desde ali, mesmo com o Robinho voltando inviravelmente, o Kaká passando ali, o Ronaldinho jogou com o Neymar, mas não tem a passagem de bastão de protagonista. Edu, é capaz do Neymar não passar para a Copa, não ir para a Copa de 2026. Então, eu acho que tem uma maneira disso acontecer. Isso envolve o Santos Futebol Clube. É. Mas é sério, vamos comigo aqui. O contrato do Neymar com o Al-Hilau é até meio de 25. Certo. Faltando um ano para a Copa. E aí eu estou falando no mundo ideal. O Santos tem que subir, voltar, porque o Santos na segunda divisão é inviável. Mas assim, o Santos subiu. Neymar livre no mercado. Em termos competitivos, é interessante para o Neymar não estar na Arábia Saudita. Cara, eu faço o Campeonato Saudita lá no Goult, tá? Em termos competitivos, é melhor o Neymar estar no Brasil. E onde o Neymar é idolatrado? No Santos. No Santos ele é idolatrado. Ele foi agora recentemente. Lindo, lindo. Ali é, tipo, ele está em casa. Em qualquer outro clube do Brasil, obviamente, ele chegaria a ser de titular absoluto, 10 e faixa. E toma, mas existe um... O Neymar não dura 3 meses no Flamengo. Mas existe um... Não um hate, mas assim, existe uma... Edu, ganhando o salário do Neymar no Flamengo? Sim, é uma cobrança, tipo, desnivelada, porque assim, ele não tem história ali. É. Ele tem no Santos. É o único jeito que ele tem história aqui. Então voltou para o Santos. Ele bem no Santos, ele é selecionável, cara, porque a gente está falando de talento absoluto. Em talento absoluto, não tem jogador brasileiro que em talento se iguale ao Neymar. Então, ele estando no Santos, 2025 para 2026, e bem, ele chega bem para uma Copa do Mundo. Aí tem uma passagem de bastão. Mas eu acho que é uma das únicas alternativas. Ele renovou com a Rila, o meu parceiro. Já era. E aí olha a responsa que já caiu nas costas do Rodrigo, do Vinícius e tal. Eu acho que até teve um pouquinho de passagem de bastão em 2022, mas ainda assim ela não se reflete em campo. Porque o Brasil sem o Neymar, cara, é diferença, é muito diferente. E ele se machucou logo no começo. É. Os caras tiveram muito pouco tempo de... Só ganhou com ele em campo. É. O Brasil, depois que o Neymar saiu, o Brasil perdeu todos os jogos que ele disputou. Não. Todos. Você é louco. O Brasil ganhou um jogo sem o Neymar, que foi o amistoso contra Guiné, que o Brasil ganhou. O Brasil tomou 4x2 de Senegal, ninguém lembra, né? Foi 4x2 com o Ramon. 4x2 para Senegal, tudo bem, tem ótimos jogadores, mas, cara... Eu estou mal acostumado a ganhar. Não, é assim, eu não acho que a derrota, ela é vexatória em todos os níveis. Eu acho que a derrota faz parte do jogo, é normal que o Brasil possa perder. Mas as circunstâncias que as derrotas acontecem, é aí que me pega. O Brasil contra a Colômbia aí, cara, era um time que... Covarde, tipo, era um time que não aconteceu. O Brasil só jogou bem, essa eliminatória no jogo contra a Bolívia, que foi a estreia, que foi 5x1. Depois ele até pontua, ganha e tal, jogando mal, mas ganhando. Mas aí é aquela coisa, o Diniz não tem que trabalhar, está dividindo emprego e tal, você vê como a CBF trabalha mal. Mas isso é loucura, entendeu? O que a CBF está fazendo está louco. Então, agora com o Dorival, eu acho que tem a tendência que se acerte, porque o Dorival não tem essa coisa, ah, eu preciso jogar 4-3-3. Não, meu irmão, vou jogar de acordo com o que eu acho que tem. Ah, minha dupla vai ser emulando o Real Madrid do Ancelotti? Sem problema nenhum, ele não vai ter esse ego, é a minha, é o meu jeito, esse aqui é o meu jeito. Não, está dando certo no Real Madrid, funciona com os dois atacantes, sem um centroavante, camisa 9? Vai. Funciona com 9? Vai. Funciona com dois camisas 9? Vai. O Dorival, em clubes, ele sempre fez isso. Mas, quero ver na seleção, acredito que a tendência é que ele vá bem. Ele é um cara bom de grupo, ele é o tal do técnico que sabe ser paizão também, mas é um cara que tem consciência tática, ele sabe o que faz, os times do Dorival sabem o que fazem com a bola. O Flamengo dele foi muito isso aí. Sim. Sabia o que tinha que fazer, então jogava direitinho. O que o Everton Ribeiro jogou com o Dorival Júnior, cara, foi um absurdo. Aí eu falei, pô, parecia o Lucas Lima no Santos. O antigo. E parecia. O Lucas Lima era aquele cara, vinha buscar a bola na defesa, foi isso que o Palmeiras fez, o Palmeiras crescer para cima do Lucas Lima. Foi isso aí. Não lembra disso não, tipo. É o craque, né? Mas ele jogou em determinado período, ele jogou bem até com o Felipão. Tá maluco. Rápidas e curtas. Ó, a ideia aqui é responder rapidão, tá? Então você precisa... Em uma palavra, os caras falam, não, muita alegria. Não consigo falar uma palavra demais. Precisa ser... Quem? E a justificativa rápida. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Maiores jogadores da seleção brasileira depois do Pelé. Eu tenho que ser honesto, Romário. Porque eu coloquei numa lista de melhores da história e botei o Romário em terceiro lugar. Forte, hein? Hoje eu mudaria, mas Romário, Romário. Boa. Maia, vamos lá, vamos fazer um três ou cinco, o que você prefere? Melhores jogadores da seleção brasileira depois do Pelé. Uma lista de três ou de cinco? Cinco? Boa. Romário, Ronaldo. Por quê? O Ronaldo porque é geracional também. Porque você pega o tri do Pelé, aí você passa todos aqueles 24 anos, Romário, depois eu e o Ronaldo, como protagonista. Então, é lógico que eu tenho os históricos junto com o Pelé. Aí Garrincha, tô no quinto aqui, porque tem tanto cara da hora, mano. Eu vou botar o Gercinho com a Tinha de Ouro porque ele é meu amigo. Ah, não. Ah, pô, que isso. Ele é muito legal, cara. E ó, eu imito ele, né? Eu imitei ele pra ele. Eu falei, ó. É muito legal, já viu ele falando? Pô, o corporativismo chegou no... Já viu ele falando? Ele pega o papel e fica, ó, aos cinco, ó lá, aí o Mengão chutou pro gol e fez o gol. Pô, é muito bom, cara. Não, mas o quinto lugar, eu acho que eu boto o Newton Santos. Newton Santos? Então, quem a gente tá? Primeiro o Pelé. Não, depois do Pelé. Pelé, ah, Romário, Ronaldo, Garrincha, né? Falta dois. Falta dois. Newton Santos e Didi. Caraca. que aí a geração do Pelé ali, os caras estavam com ele, né? Ah, não tem como. Aí poderia ser Jarzinho, Tostão, tem uns caras muito monstros, cara. Neymar? Não, o Neymar não entra nesse hall. Cara, o Neymar tá atrás de Cafu, Roberto Carlos, Bebeto, Neymar, cara, pra ele tá nesse hall de grande, ele tem que ganhar a Copa. Não dá pra colocar, tipo, um cara que não ganhou a Copa do Mundo nisso aí. Ah, e Olimpíada? Pô, baita título, mas não é uma Copa do Mundo, cara. Não tem nem comparação, uma Olimpíada com uma Copa. Não tem. Eu gosto quando o convidado traz a aspa boa, né? Quando o convidado vem com a aspa boa, é isso. E assim, é o meu jogador preferido. O Neymar, cara, os caras que colocam o Neymar como o maior jogador desde o Pelé, não. O Neymar tá no patamar de seleção brasileira do Zico. É um cara grandioso, gigantesco, maravilhoso, incrível, mas não ganhou a Copa do Mundo. Entendeu? Sim. O Zico é, assim, eu sou muito fã do Zico, muito mesmo. Jogou no Flamengo e tal, mas eu sou muito fã dele. Eu acho um puta cara, além de jogador. Mas, infelizmente, o fato de ele não ter uma Copa do Mundo, ele fica atrás desses caras todos. E eu acho que ele mesmo reconhece isso. E eu acho que o Neymar é a mesma coisa. Ah, é o maior tireiro da história da seleção. Parabéns, pelo seu feito, você não é tão grande quanto o Bebeto ainda numa seleção brasileira. Ponto. E outra, antes os caras jogavam muito menos em seleção. Isso é um fato também. Antes a seleção se unia, agora a gente tem cinco jogos pra jogar. E ficava um ano inteiro sem jogar. E aí os caras faziam os jogos ali. Agora não, todo mês tem jogo de seleção, tem 12, 13 jogos. Então é diferente, entendeu? Hoje é muito mais fácil. Eu ia gostar tanto que tivesse um choqueiro do futebol pra meter uma aspas aqui, ó. Edu Futirinhas odeia Neymar. Não, Edu do Futirinhas lança, Neymar não é nem maior que o Bebeto. E o filho da puta tá ligado. O filho da puta tá ligado. Mas na seleção, cara... Isso não é um artigo, não é uma capa do TNT Sports. Mas de verdade, Rivaldo e Neymar. Rivaldo e Neymar. Quem que é maior? Rivaldo. Ronaldinho e Neymar. Ronaldinho. Não tem como. Talento puro? Neymar. O Neymar é tanto quanto o Ronaldinho, cara. É. Talento. Mas pra seleção brasileira, tem que ter a Copa. Daqui 30 anos, quando a gente for falar... Vai falar com saudade, jogou muito, mas se não tiver a Copa, você vai falar, pô, faltou. Faltou. Gigantesco, Marcelo. Gigantesco, incrível. Faltou. O lateral que eu vi é o melhor que eu vi. Não é maior que o Roberto Carlos. Que loucura isso. Não é. Roberto Carlos... Cara, o Roberto Carlos chegou a participar de 30% dos gols do Real Madrid. Tem noção do que é isso, velho? Não é. Continuamos na Rápidas e Curtas, tá? Tá. Top 5 possíveis sucessores de Messi e CR7. Bapê? Por quê? Ah, cara. É o cara, né? Tipo, ele junta as equivalências. Talento, poder de decisão, Copa do Mundo ganhou, foi vice de outra, né? 10 gols em Copas, duas Copas. Bapê, Haaland, por tudo. Poder de decisão absoluto, recordista de gols, idade também, os dois são muito jovens. Vinícius Júnior, talento pleno, o poder de decisão dele aumentou demais, é um cara que faz muitos gols, aprendeu a fazer gols, ter gosto por fazer gols e arte pura. Mais dois, difícil. Bem difícil de apontar mais dois. Eu tô pensando em jovens aqui. Tô tentando aí na cabeça, talvez eu erre. Vou apontar mais um. De fora ou brasileiro você prefere? Ah, num geral. É difícil. Eu vou falar de caras que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Martinelli. Não acho que ele vai ser, mas eu gosto muito dele. Achei ele muito bom. É um cara muito habilidoso, muito rápido. E eu tô pensando em atacante só, né? E gosto muito do Florian Wirtz. Meia ofensivo. Gosto do Muziala também, mas eu gosto mais do Florian Wirtz. Hoje, meia ofensivo alemão. Gosto bastante dele. Não sei se esses caras serão, mas eles serão grandes jogadores. Agora, se vão ser... Acho que Mbappé e Haaland e Vinícius Júnior são os três. Boa. E pra gente terminar, um momentinho de previsão. Vamos ter que cravar aqui. Eu gosto disso, da galera se comprometendo. Cravar quem vai ganhar e o porquê. O que você acha disso, tá? Vamos lá. Quem vai ganhar Champions League desse ano? Real Madrid. Por quê? É o melhor time. Eu acho que é o que casa tudo que eu gosto de futebol e tem muito brasileiro que eu gosto bastante também. Boa. Quem vai ganhar Copa do Brasil? Vai ser difícil fugir do Bob, mas... Flamengo. Flamengo? Mengão? Flamengo. Boa. Flamengo. Tem um time muito... Tem muito... material humano à disposição. E você não tem Eurocopa, né? Eurocopa 2024 também, não tem? Tem. Eurocopa. Quem vai ganhar a Eurocopa? França. França? Cravar? Estou entre França e Portugal, mas acho que é França que tem um trabalho mais consistente e tem muito mais talento. Mas Portugal tem uma geração muito boa também, cara. É um time muito bom. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubem Dias. É um time da hora. Brasileirão. Brasileirão? Eu quero ousar. Mas vai ser difícil. Mas eu vou de Esporte Clube Bacia. Bahia esse ano? Não acho que vai ser, mas eu quero cravar isso pra falar, olha lá, torcida do Nordeste, Bahia campeão brasileiro. Libertadores. Libertadores. Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Pô, tomara. Cara, é um time encardido. Palmeiras é encardido. É o time mais encardido. Mas não contrata e tudo. Desgraçado, encardido. Mas não contrata, não tem um desgraça de um... É encardido. A do bolso, Lila, pelo amor de Deus. Tecnicamente é o Flamengo, gente. Tecnicamente o Flamengo sobra. Mas o quanto o Palmeiras é encardido, meu irmão, é difícil, velho. E outra, seria o maior campeão brasileiro da história da Libertadores ganhando, hein? Eu tô falando a favor de um rival aqui. E aí, se a gente sabe quem vai ganhar o brasileiro, se a gente sabe quem vai ganhar a Champions, ou quem vai... Se a gente sabe quem vai ganhar a Champions, se a gente sabe quem vai ganhar a Libertadores num possível Mundial. Palmeiras e Real Madrid? Real Madrid. Esse ano o Verdão ganha o Mundial. Do Tadão, né? Você olha... De Mundial. Você olha pra isso e fala... Se acontecer é o acaso, né? É o tal daquele dia que tinha que ser nosso. A gente deu muito azar. A chance era com aquele... Com aquele Chelsea. A chance era aquele Chelsea. É, e o Lukaku fez o melhor jogo dele pelo Chelsea. Fia da puta. Fia da puta. Edu, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que ele se chamou, meu irmão? Cara, muito obrigado. Futirinhas, em todas as redes sociais. Edu Futirinhas, as minhas. Crack Pepe, a do Rafael. É isso aí. É rumo... 2009? 15 anos. Pô. Futirinhas. Tá bom, né? Tá ótimo. Pô, eu gosto de... Eu quero falar aqui, ó. Já me diverti muito assistindo o vídeo de vocês. Gosto muito, 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 muito. É o meu... Meu jeito de acompanhar vários jogos é botar um videozinho do Futirinhas ali ou antes ou depois ou de acompanhar junto com o bolo. Família Futirinhas. Uma delícia. Quero falar... Um episódio muito legal, muito bacana ver você aqui de perto conhecer. O cara que manja muito de futebol, manja muito de história. Uma visão muito boa, um prazer. O que eu mais gosto é a história de futebol, meu irmão. Imenso estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. E o nosso produtor aqui, todos os podcasts que eu vou, ele tá. É isso. O cara parece que marca. Quem vai o Futirinhas, eu vou. É onipresente aqui. É, esse aí. A gente divide o salário dele contra os 10 lugares. Um grande beijo, é nóis. Valeu.